Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje. Declaro aberta a 47ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2018. Hoje, depois de um longo período, temos quórum de cinco diretores, portanto, aptos a deliberar. Estamos com o nosso colegiado completo. E antes de apresentar os informes, vamos felicitar a diretora Elisa Bastos, na primeira vez que a diretora comparece e toma assento a esse colegiado, como novo membro aqui do colegiado da ANEL. Bom, já tivemos a ocasião de saudá-la no dia de sua posse, mas renovo as saudações e manifesto a satisfação, diretora Elisa, que temos de recebê-la aqui nesse colegiado, como uma nova colega, colaboradora, que, pela sua formação acadêmica, pela sua capacidade, pela sua dedicação, será, nós não temos dúvida, trará uma contribuição valiosa para os debates aqui da casa, para que nós possamos desempenhar a contento as árduas funções do colegiado aqui da ANEL e da maneira mais eficaz possível. Então, por essas razões, é que apresento as nossas congratulações. no dia em que a diretora toma, pela primeira vez, assento aqui ao nosso colegiado, assume a sua cadeira como diretora, então apresenta os votos de plena felicidade e êxito do seu mandato. Não sei se os diretores querem fazer algum... Bem, doutora Elisa, seja bem-vinda. Já tive a oportunidade de expressar a extrema felicidade de tê-la aqui junto ao quadro de diretores. e esperamos, sinceramente, que a sua passagem aqui, como a de todos os diretores que estão assentados hoje no colegiado, seja bastante profícua e bastante intensa, porque aqui na ANEL o que não falta é a intensidade de trabalho a todos nós. Seja bem-vinda, tenha muito sucesso no cumprimento do seu mandato. Bom, também queria desejar boas-vindas à diretora, pela toda a história, a competência que tem, tenho certeza que vai contribuir muito para todas as deliberações aqui do colegiado. Já chegou numa pauta extensa. A minha estreia do diretor Sandoval foi um pouquinho mais light, uma reunião com dois, três processos. Mas é isso, seja muito bem-vinda. Doutora Elisa, faço das minhas palavras a dos colegas. Seja muito bem-vinda. Gostaria de agradecer aqui a todos vocês. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui nesse quadro e contribuir para a gente seguir com essa pauta extensa. Muito obrigada. Feita essa saudação à nossa nova diretora, vamos aqui aos informes. A presidência comunica que, no dia 20 de dezembro, próxima quinta-feira, vamos realizar na B3, em São Paulo, a sessão pública do leilão de transmissão número 4, 2018. É um leilão que vai contratar mais de 7 mil quilômetros de linha de transmissão e tem investimento previsto da ordem de 13,2 bilhões de reais. E também no dia 31 de dezembro, sendo essa a última reunião pública ordinária do ano, então, no dia 31 de dezembro, segunda-feira, encerra-se o período de contribuições da consulta pública número 18, 2018. Consulta pública essa que trata das regras de ressarcimento de valores dos estudos que compõem os leilões de transmissão de energia elétrica. Temos aí mais alguns dias para que os agentes formulem suas contribuições. Bom, feitos os informes, senhores diretores, eu submeto à aprovação dos senhores à ata da reunião anterior, que foi a 46ª, e também à ata da 7ª reunião pública extraordinária. Existe algum ajuste a ser feito? Não tendo. Está aprovado o professor Efraim. Senhor diretor-geral, quanto ao item 15 do processo 48.500.5387, 2018, traço 31, deliberado na 46ª reunião público ordinária no âmbito da definição de tarifa da Cervan, o correto valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização da Cervan, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é de R$ 126.957,58, e não R$ 126.814,21, conforme mencionado na ocasião da deliberação. Ok, então, feito o ajuste no item 15, isso da pauta anterior, no valor do repasse da CDE, o diretor Efraim traz o valor correto. Então, que seja, peço ao secretário-geral que anote e ajuste a ata. Então, feito esse esclarecimento, está aprovada a ata da 46ª e da 7ª reunião extraordinária. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Cumprimento a diretora Elisa, seja muito bem-vinda. Foram retirados de pauta os itens 12, 14 e 17. Há pedido de destaque do bloco os itens 31, 39 e 55. Há pedido de sustentação oral para os itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 18 e 39. E há pedidos de preferência para os itens 2, 3, 4, 6, 7, 1, 18 e 39. De forma que a ordem da pauta seguirá a seguinte ordem. O bloco, inicialmente, os itens 2, 4, 7, 1, 5, 6, 18, 39 e 3. E os demais itens, conforme publicado a pauta. Informo ainda que os arquivos de atos e votos de todos os itens do bloco foram disponibilizados previamente, desde quinta-feira, no sítio da ANEL. Portanto, podemos iniciar a deliberação do bloco, à exceção dos itens destacados, 31, 39 e 55. Bom, senhores diretores, estou com forma e apregoado pelo nosso secretário. está retirado de pauta os itens 12, 14 e 17 e destacado do bloco os itens 31, 39 e 55, que passam a compor a pauta normal. Dito isso, então, submeta à votação dos senhores diretores o bloco. Eu tenho uma pequena retificação, acho que é antes da votação? Sim. Nos itens 24 e 25, foram detectados erros na redação no número de casas decimais dos valores divulgados para algumas distribuidoras. Os valores já foram corrigidos e disponibilizados no CICOR, na internet. Ok, então foi feito esse ajuste nos números nas casas decimais. Não traz prejuízo aqui a deliberação. Então, está em votação o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação do bloco integral, com exceção dos itens 32 e 34. O item 32, lá veio o alto de infração 24 de 2017, quando era superintendente da SFE, e no processo 30 e... Desculpe, 33, desculpe, não é 34, é 33. 32 e 33. 32 e 33, perfeito. E no item 33, quando o superintendente da SRT assinei o despacho 173 de 2017, razão pela qual encontro-me impedido. Ok, eu também voto pela aprovação de todo o bloco e proclamo que a diretoria do Anel Puro, na animidade, aprovou o bloco da 47ª, feita a observação que no item 32 e 33, apuramos 4 votos devido ao impedimento do diretor Sandoval. Então, já sobre colegiado completo, vamos iniciar nossa pauta. Peço que o secretário-geral chame o primeiro processo. Primeiro processo, item 2, 48.500.0019.00.2017.16. Resultado da audiência pública número 31 de 2018, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definir a metodologia para atualização do banco de preço de referência Anel, a ser utilizado nos processos de autorização, licitação e revisão das receitas anuais permitidas, das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que há pedido de sustentação oral. Processo 48.500.0019.00.2017.16. Revisão do banco de preço de referência Anel a ser utilizado nos processos de autorização, licitação e revisão das receitas anuais permitidas, das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Em 6 de janeiro de 2009, a resolução 758-2009 homologou o banco de preços de referência da Anel e as metodologias aplicáveis na composição de suas unidades modulares de subestações e linhas de transmissão, tendo sido atualizado pontualmente em 10 ocasiões, por meio dos despachos conjuntos SCT, SFF, SRT, SRM e SGT. Por meio do Acórdão nº 1.163 de 2014, o TCU Plenário de 7 de maio de 2014, o Tribunal de Contas da União recomendou à Anel a atualização do banco de preço de referência do setor de transmissão. Por meio dos ofícios circulares 2 da SRM, SCT, SFF e Anel da Anel de 9 de maio de 2016, nº 3 de 2016 e SRM, SCT, SFF e Anel de 13 de junho de 2016, e nº 6, SRM, SCT, SFF e Anel de 2 de dezembro de 2016, foram solicitadas informações às concessionárias de transmissão de energia elétrica com fito de obter subsídios para a atualização ampla do banco de preço de referência. Em 11 de abril de 2017, foi aberta a consulta pública 3 de 2017, com período para envio de contribuições de 11 de 4 de 2017 a 25 de 4 de 2017, por intercâmbio documental, com o objetivo de obter subsídios acerca de modelos para solicitação de informações para o banco de preço de referência Anel, com sua antinota técnica 62 da SRM, de 10 de 4 de 2017. Em 23 de maio de 2017, a diretoria da Anel emitiu o despacho 1.411 de 2017, estabelecendo os modelos de encaminhamento de informações para a atualização do banco de preço de referências e o prazo até o dia 22 de setembro de 2017 para envio de informações conforme item I, referente a todos os projetos de transmissão de energia elétrica, licitados ou autorizados, incluindo aqueles cujas receitas foram aprovadas para a concepção de melhorias e reforços, via as resoluções homologatórias ou autorizativas expedidas por esta agência, nos anos de 2010 a 2016, com obras concluídas. A audiência pública 31 de 2018 foi aberta com vistas a obter subsídios para definição de metodologia para atualizar o banco de preço da Anel, a ser utilizados nos processos de autorização, licitação e revisão de receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica, na modalidade de intercâmbio documental, com período para envio de contribuições entre 28 do 6 a 28 do 8, ou seja, 60 dias. Em 3 de setembro de 2018, fui sorteado diretor-relator para análise do presente processo. Em 7 de setembro de 2018, por meio da nota técnica 203 SRM, SCT, SFF e SGT, foram analisadas as contribuições referentes à audiência pública 31 de 2018, sobre a metodologia para atualização do banco de preço Anel do setor de transmissão de energia elétrica. Só queria frisar aqui que foi uma nota conjunta que permeou todas essas áreas da agência, o que deu toda a robustez na nota. É o relatório, senhor diretor. O pedido de sustentação oral será feito pelo senhor Ilídio José Bonfim Coutinho, representante da Equatorial Energia, e pelos senhores Paulo Mota Henriquez e Augusto Francisco Dacil, representantes da Abrat. São concedidos 10 minutos para cada grupo econômico. Cada grupo. Bom dia, senhoras diretores, colegas da agência e demais colegas do setor aqui presentes. A Equatorial fez uma contribuição e aqui a gente trouxe alguns destaques. Acho que os principais pontos e algumas fragilidades na visão da Equatorial foi em relação, acho que bem colocada aí pelo histórico, das informações preliminares. Então, ao longo, o que a gente verificou é que, ao longo do processo de audiência, houve coleta de informações dos agentes que ainda não atenderam aquele formulário de entrega de informações. E essa versão consolidada não foi aquela quando da abertura da audiência pública, o que não permitiu os agentes conhecerem essa versão consolidada. E a gente entende que houve uma fragilidade por não conhecer, pode ser até que a metodologia proposta tenha alguma alteração em relação a essa consolidação. Um outro ponto importante é, em relação ainda à mostragem dos equipamentos que foram colocados. A gente viu aí um baixo número de observações e, em consequência disso, a gente vê um risco de uma precificação inadequada em relação a esses bens. A gente trouxe alguns exemplos ali, que isso, inclusive, constou da contribuição, inclusive da Abrat. E tem um ponto importante, que essa foi uma contribuição específica da Equatorial Energia, em relação à aplicação do banco de preços. A proposta ainda mantém uma regra de aplicação de forma retroativa. E, na nossa visão, a gente coloca isso como uma situação que traz um grande risco regulatório. Quando nós comparamos, hoje, os segmentos de distribuição e transmissão, e aí, lembrando que, hoje, na transmissão, a gente tem tido a regulamentação muito, indo ao encontro do que está estabelecido para a distribuição, a gente percebe que, na distribuição, o sinal regulatório está muito claro. E aí, eu trouxe aqui o que está no parágrafo 68 do PRORET 2.3, onde o banco de preço referencial será aplicado aos investimentos realizados unitizados contabilmente a partir do primeiro dia do mês subsequente ao prazo de 180 dias da aprovação deste sumibodo. Considera como data inicial da aplicação do banco. O mesmo prazo se aplica nos casos de revisão do banco. Nesse sentido, a gente vê, para o segmento de distribuição, há um prazo, inclusive, para que seja absorvida essa regra e, consequentemente, dado um sinal econômico para os agentes atuarem. Quando a gente olha e observa o que está estabelecido para o segmento da transmissão, a gente vai lá no que está no PRORET 9.7 e traz o que está no parágrafo 35. Nos períodos entre revisões, as receitas associadas às melhorias e aos reforços têm caráter provisório, sendo definidas no processo de revisão subsequente a entrada em operação comercial do empreendimento, com efeitos retroativos à data em entrada em operação comercial do reforço ou melhoria. E aqui resta uma dúvida em relação ao que retroage. A gente entende que a revisão da RAP deve retroagir, porque tem lá dentro da revisão alguns componentes que podem ser retroagidos. Agora, o preço é que, na nossa visão, tem um sinal aqui. Na interpretação da regra, quando a gente conversa, inclusive, com as superintendências, o preço volta. E aí, quais são os riscos que a gente avaliou nesse cenário que a gente tem para o segmento de distribuição? Quando a gente olha a distribuição, o banco de preços vigente é, de fato, o balizador da decisão de investimento. Atualização do banco de preços com a determinação de um prazo mínimo da sua aplicação. Ou seja, a previsibilidade está garantida. E há, consequentemente, uma segurança regulatória quanto ao reconhecimento dos investimentos prudentes. Quando a gente observa, pelo que está estabelecido nos regulamentos, e olha a transmissão, a gente vê que o banco de preços vigente ele não pode ser o balizador dos investimentos, dado essa possibilidade de retroatividade. A atualização do banco de preços com efeitos retroativos, ou seja, ele muda o passado. Não há uma garantia, uma previsibilidade, e, consequentemente, isso traz uma insegurança regulatória para os agentes permanecerem no investimento. Aqui, especificamente, para reforços, melhorias, ou seja, pós-leilão. E ali a gente trouxe uma figura, tem alguém forçando ali o relógio, mudando o passado. E a gente observa esse risco muito grande. Qual é a proposta da Equatorial nesse contexto? A gente sugere que as informações coletadas das concessionárias transmissoras e consolidadas pela ANEL sejam conhecidas por todos os agentes antes da aprovação final do banco de preços, por parte da diretoria. E ainda a gente entende que a revisão tarifária das transmissoras pode ter feito retroativo, desde que seja utilizado o banco de preços vigente, quando da emissão das autorizações ou processos equivalentes, uma vez que esses tiveram o condão de balizar as decisões. E essas decisões, para o lado do investidor, ele permeia tanto a compra de equipamentos e serviços que estão atrelados à instalação dos mesmos, e a captação de recursos para financiar essas compras. E, por parte do regulador, quando da emissão das autorizações. Essa é a nossa contribuição e o pedido da diretoria. Obrigado. Convoco o senhor Paulo Mottenrique, diretor da Abrat, para a sustentação oral. O senhor dispõe de cinco minutos. Bom dia. Na pessoa do doutor André Peptoni, cumprimento a toda a diretoria, ao doutor Luiz Eduardo também, procurador-geral. E, em nome da Abrat, nós também trouxemos algumas contribuições. No dia 28 de agosto de 2018, foram encaminhadas as contribuições com as propostas da associação e de suas associadas para o aperfeiçoamento da metodologia. E, para tal, nessa ocasião, a gente, inclusive, contou com o serviço, o relatório da FIP, por ser uma entidade especializada exatamente no tratamento de questões complexas, como é um banco de preços. E ela nos ajudou na elaboração, então, da proposta de contribuições. Considerando, de fato, a grande relevância do banco de preços, por ser a base, evidentemente, do cálculo das receitas, então, dos leilões, autorizações, reforças, melhorias e da própria revisão tarifária, esse processo se torna extremamente importante para todas as transmissoras. O que a gente verificou ao longo do processo é que, de fato, estamos diante de uma grande complexidade metodológica, cálculos estatísticos, considerações, parametrizações, uma elevada multiplicidade de fatores, são várias as condições de aquisição dos equipamentos, dos bens, dos serviços, a necessidade de atualização, e o processo para a formação do banco de preços em si. Há uma dificuldade de refletir uma estrutura de cursos adequadas para os diversos tipos de investimento, devido à escala da aquisição, por exemplo, a gente percebe e acredita ainda que há uma necessidade de refletir melhor a diferença entre um contrato de APC para um leilão para uma melhoria que tem um porte bastante menor ou uma aquisição unitária, que é o caso. O banco de preços reflete somente a conjuntura econômica em momento de travessia de profunda recessão econômica. Esse é outro ponto importante. Ele também vai refletir aquele período pelo qual ele tomou as informações e os dados. E com a previsão de reação econômica, o banco de preços se mostra estático e pode não acompanhar tais movimentos. Isso pode refletir diretamente no resultado dos futuros leilões, com dificuldade de implantar obras devido às autorizações. O Iridi colocou muito bem aí a questão dos reforços e melhorias, porque pega a referência do passado. E o volume previsto para melhorias nos próximos anos é muito significativo. Então, esse é um ponto de atenção e cujo valor também chega próximo, pelo que percebemos no relatório do INES, próximo, talvez, aos valores de leilão no futuro próximo aí. Outra questão que é fundamental é que temos sempre buscado de comum o desenvolvimento do mercado com equilíbrio entre os agentes, de uma forma geral com a NEL, e suportado sempre valores como efetividade, transparência, boa fé e diálogo, e isso tem produzido resultados muito positivos. E na hora que se trata de uma metodologia desse, nível de complexidade, nos parece muito interessante, cada vez mais interessante, esse debate, essa busca desse ganha-ganha no trato da metodologia e no aperfeiçoamento dela, dentro de um processo de PDCA, de melhoria contínua. E o impacto potencial da decisão de investimento e dos planos de negócios das concessões de transmissão, uma eventual falhas ou algumas fragilidades no banco de preços, a gente acredita que coloca de certo em risco e pode trazer a insegurança para o segmento de transmissão da forma geral. E, conforme eu já havia dito, há uma previsão de crescimento elevado de investimento na transmissão, com destaque para reforço e melhorias. Alguns transmissores veem a diferença, às vezes, na metodologia aplicada ao leilão e na hora que vai se desenvolver um reforço e uma melhoria específica. Por fim, o nosso pleito é um pleito muito relacionado ao prévio conhecimento das condições para a decisão final aqui por parte da diretoria da ANEL. Então, o nosso pleito é no sentido de se ter a divulgação prévia da nota técnica com o resultado dessa audiência pública em questão. E, posteriormente, o que gostaríamos é de uma realização de uma reunião para apresentar as contribuições da BRAT, agora já, inclusive, com conhecimento dessa nota técnica, visando, de fato, o aprimoramento efetivo da proposta de regulamentação, antecedente a esse processo. Pela complexidade, pela importância que a gente tentou relatar aqui anteriormente, é extremamente importante a evolução, a discussão desses pontos. E, por fim, na nossa contribuição também da BRAT, essa aí, não vamos entrar nos aspectos técnicos, porque seria muito complexo e nem sem sentido para o momento, mas foi feita uma proposta pela associação de que houvesse uma nova fase da audiência pública, exatamente a partir dessa evolução aí da metodologia e, evidentemente, isso não pararia o processo em si. Uma vez definida a estrutura do banco de preços, posteriormente, em caso de haver a evolução especialmente da avaliação dos equipamentos e na valorização dos ativos que fosse refeito depois esses valores e se fosse corrigido. Então, também seria uma outra alternativa que a gente acha bastante interessante. Conforme mostrado aqui pela Equatorial também, durante o processo houve alterações, inclusive novos dados que não foram considerados nas nossas contribuições de outras transmissoras que foram considerados ao longo do processo e, certamente, devem estar refletidos aí na nota técnica. Muito obrigado. Era isso que tínhamos. Convoco o senhor Augusto Francisco da Silva, também representante da Brat. O senhor dispõe... Não? Ok. Então, Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, a Procuradoria não foi consultada ainda, e trata-se ainda de uma abertura de audiência pública. Foi... Já é conclusão aqui? Fechamento já, Procurador. Fechamento. Estava imaginando... Então, estou aqui com... Me passaram aqui a informação equivocada. É que acabaram de propor uma reabertura. Não, tudo bem. Então, a Procuradoria não foi consultada. Se houver aqui... Foram trazidos vários elementos, principalmente na primeira na primeira manifestação. Se houver alguma necessidade, nós estamos à disposição para nos manifestar. senhor diretor, a gente vai ter uma apresentação técnica. Bom dia a todos. A apresentação técnica vai ser feita pelo Felipe. Eu só vou fazer uma observação sobre dois pontos que foram colocados. O primeiro, na apresentação da Equatorial, sobre a diferença entre distribuição e transmissão na hora de se considerar os investimentos de forma retroativa. Por que que em transmissão é assim? Há alguns anos atrás, os dois segmentos, tanto transmissão como distribuição, tinham a mesma lógica em que se só reavaliava para frente. Então, aquelas autorizações de reforços estabeleciam uma receita, aquela receita era a mesma até o momento da revisão e não se avaliava de forma retroativa, nada sobre ela. Então, o risco associado ao estabelecimento dessa receita era do empreendedor. E aí, o que os empreendedores disseram era que esse risco era elevado, seguindo, inclusive, o que a Abrat acabou de apresentar em vislumbrando para o futuro alguma imprecisão no banco de preços. Então, o que foi feito a pedido por meio de contribuições em audiência pública pelas transmissoras? Que, se não colocasse esse risco na transmissora, que esse risco fosse alocado ao consumidor, ao usuário. Aí, não só o consumidor, mas também o gerador, dependendo da situação. Então, por causa disso, no segmento de transmissão, a regra foi alterada há alguns anos atrás, há cinco anos atrás, de modo que a receita estabelecida no processo de autorização fosse provisória até o momento da revisão e que, no momento da revisão, se retroagiria utilizando o banco de preços que está sendo revisado agora e o Oc, que está sendo também em processo de revisão, ainda não para deliberação, de modo que, ao se pegarmos os custos que foram efetivamente utilizados e a partir de métricas para identificação de eficiência, esse risco de eventual erro na hora de formação do banco de preços não fosse imputado às transmissoras. Então, esse é um ponto importante de salientar. As outras questões todas estão sendo tratadas na apresentação e na nota técnica que o Felipe vai fazer agora. E, Júlio, excelente esclarecimento. Bom dia a todos. Gostaria de congratular a diretoria da ANEL, a doutora Elisa, pela sua primeira reunião pública. A SRM faz bons votos para que a sua gestão seja bastante profícua. Bom, o processo em tela é do Banco de Preços de Referência e do fechamento da audiência pública 31 de 2018. O Banco de Preços é repassado de certa forma as tarifas por três mecanismos. O primeiro mecanismo via leilões. O Banco de Preços tem uma fundamentação que vai basear os investimentos para a realização dos leilões. Não necessariamente os investimentos são repassados diretamente, já que pode haver deságios nessas licitações. Um outro mecanismo são as autorizações, as melhorias e reforços que são implementados ao longo da concessão. As receitas embutidas nesses processos autorizativos, eles têm caráter precário, que são revistas nos processos de revisão. E em todos esses instrumentos, é utilizado o Banco de Preços para a valorização dos ativos para se realizar as obras. Bom, comecemos aqui com um histórico desse processo. Então, em 2009, houve o estabelecimento do Banco de Preços a partir de um estudo da consultora Deloitte. De 2009 a 2016, houve dez atualizações pontuais. Houve uma determinação da diretoria para uma revisão completa do Banco de Preços, então, escapando dessas atualizações pontuais, de forma que em 2016 foram emitidos três ofícios solicitando informações contábeis e de módulos construtivos de engenharia às transmissoras. Houve baixo atendimento a esses ofícios, houve informações muito deficitárias, de modo que houve uma interlocução constante com as transmissoras, até que em abril de 2017, a Abrat propôs um novo modelo que em tese todas as transmissoras conseguiriam prover as informações adequadas. Esse modelo foi disposto em consulta pública, de modo que em maio de 2017 houve um despacho da diretoria consolidando essas informações obtidas na consulta pública, colocando-se o prazo que as próprias transmissoras julgavam adequado para atendimento desse despacho. de setembro a fevereiro de 2018, houve o envio dessas informações, muitas com atrasos, outras com informações incompletas, inconsistentes, de modo que houve um processo de adequação dessas informações até a abertura da audiência pública em junho de 2018, cujo fechamento foi em agosto de 2018 para as contribuições, e entre setembro e novembro houve um processo de fiscalização por parte da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira de dados de 27 empresas. Na abertura da audiência pública foi proposta uma atualização dos preços, não das quantidades de cada módulo construtivo para os itens de linhas de transmissão e subestações divididas entre bens e serviços e os bens divididos entre mais onerosos e menos onerosos. Nessa abertura da audiência pública os bens mais onerosos eles seriam atualizados na sua completude com uma queda média de preços de 50%. Para os bens mais onerosos somente para subestações foi possível fazer essa atualização com uma queda um pouco inferior mas ainda assim expressiva de 40% e os serviços com elevação da ordem de 90%. Cada um desses fatores tem peso diferente de modo que em média houve uma queda de 41%. Foram recebidas contribuições de 16 agentes separadas entre alguns tópicos e na nota técnica que está bastante minuciosa ela tem 140 páginas ela analisa cada um dos pontos da contribuição acatando cerca de 55% das contribuições dos agentes. As contribuições referentes essa base de dados de modo geral foram todas acatadas diferenças de dados usados pela ANEL informações encaminhadas fora do prazo incompatibilidade entre arquivos todas essas informações foram acatadas e também foi importante a transparência das planilhas para os agentes porque os próprios agentes conseguiram observar inconsistências de dados entre outras empresas. Eu não vou destacar ponto a ponto senão ficaria um pouco monótono mas a nota técnica explicará isso com bastante minúcia. Bom, nesse processo da base de dados houve a fiscalização nesse fechamento de audiência pública estão sendo avaliados 32 bilhões de reais de investimentos de 96 empresas faltaram poucas resoluções mas em si houve um volume razoável de informações a serem prestadas que há a capacidade para essa revisão do banco de preços pela SRM foram identificados dezenas de milhares de erros que foram corrigidos ou conversados com as empresas e a SFF junto com os consultores analisaram 16 bilhões de investimentos identificando erros da ordem de 1,8 bilhão de reais houve alguns atrasos de algumas empresas um caso importante aqui de citar é o de Furnas de que dos 2,3 bilhões de reais apresentados originalmente cerca de 500 milhões de reais eles não não tinham base e algumas outras concessionárias licitadas elas obtiveram uma taxa de erros elevada das variáveis analisadas houve houve pleitos por parte dos agentes para acrescentar variáveis técnicas para a diferenciação dos preços como acrescentar corrente de capacidade de interrupção sincronizadores ou outros outros tópicos que no que foi possível que houve concretude foi acatado custos indiretos e socioambientais foram atualizados com base nessa metodologia não foram acatados por outro lado diferenciações de preço por extensão de linhas de transmissão os agentes eles tinham as informações à sua disposição eles poderiam ter formulado pleitos concretos informando quais seriam as metodologias de cálculo a serem utilizadas nesse caso eles não fizeram ou fizeram em outras partes que eventualmente foram acatadas contribuições mais genéricas quanto aplicar uma ociosidade na cadeia de fornecedores para diferenciar preços essas questões um pouco mais abstratas não foram acatadas também foi pleiteada uma modificação numa rubrica de serviços que entendemos não ser adequada porque ela descumpriria uma determinação do TCU além disso questões de serviços eventuais já foram bastante tratadas na abertura da audiência pública e o uso de mediana que é uma outra métrica estatística que entendemos razoável e o próprio TCU recomenda em vários processos de banco de compras quanto às regressões houve várias contribuições acerca de que as regressões obtidas pela ANEL apresentariam valores contraintuitivos então no caso de transformadores com tensão secundária maior elas teriam proporcionalmente preços menores isso não seria razoável e avaliamos essas potenciais contraintuições e tentamos na medida do possível equacioná-las essa foi uma delas solicitaram também aplicação de fórmulas específicas para melhorar coeficiente de determinação chamada regressão Huber que foi acatado também uma tabela específica chamada DEPARA pela Abrat de padronização das tensões que entendemos também ser razoável por outro lado houve algumas contribuições que não entendemos que não eram pertinentes por exemplo não se ter referência de preço caso houvesse menos de 30 amostras para fazer a valoração dos investimentos e várias das contribuições falam que isso só não seria aplicável para os bens mas para os serviços que os preços estariam sendo aumentados não haveria problema em ter menos amostras isso de certa forma é contraditório e entendemos que não faz sentido bom também falaram sobre não ter referência sobre de preços para tensões variáveis pouco usuais isso vai em contraste vai 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 de encontro a outra contribuição de padronização das tensões e a de padronização das tensões entendemos que ela é uma contribuição mais robusta mas uma contribuição é se trata do fator de correção algo bastante estatístico mas quando avaliamos nitidamente observamos que ela também tem contradições com outras posições que as mesmas empresas adotaram em audiências públicas anteriores que aí pode ser melhor denotado na nota técnica bom em termos gerais é importante dizer que fazemos análise de impacto regulatório quando fizemos a abertura da audiência pública tínhamos uma queda uma queda média de 41% e fizemos um exercício do que seria utilizar essas contribuições para manter referências que os agentes pleitearam ou para retirar referências o que isso faria no banco de preço vigente e isso geraria algo em torno de 37% de aumento bem contrário ao que se esperava na abertura da audiência pública lembrando que em reunião no dia 19 de 3 de 2018 a Brat ela afirmou que os bens estavam supervalorizados no banco de preço isso de certa forma tem alguma relação com os deságios verificados nos últimos leilões aqui é um gráfico de todos os leilões com deságio médio acumulado nos últimos leilões houve deságios fortes os deságios eles não ocorrem somente porque o banco de preço pode estar sobrevalorado ou não mas esse é um esse é um elemento que indica a potencial sobrevaloração inclusive em alguns momentos algumas empresas deram deságios da ordem de 3 a 4 vezes o valor de RAP de receita anual permitida colocada nos leilões em termos gerais as as associação e os agentes solicitam mais uma fase de audiência pública estamos recomendando não se acatar porque caso seja acatado mais uma fase de audiência pública a revisão das receitas das transmissoras prorrogadas ela será postergada novamente hoje ela já foi postergada uma vez e em si a revisão das concessionárias ocorreria somente em 2020 e em grande medida esse atraso foi por conta exatamente desse processo inclusive por alguns atrasos e informações inconsistentes informados pelas concessionárias que precisaram ser coacionadas nesse período solicitam também para que não sejam blindadas as bases de remuneração inclusive a apresentação da abrate foi bastante específica a falar dos bens mas não dos serviços isso é interessante porque os bens eles estão tendo uma redução bastante expressiva e os serviços na outra direção estão tendo elevações bastante expressivas então também não é razoável se pensar em blindar só uma parte e não a outra de toda forma quando se fala de revisão a gente está falando das regras vingentes quanto a revisão para blindar a base o último tópico eu acredito que o Júlio já tenha abordado vamos para o último slide que também houve uma discussão sobre atualizações para um banco de preço do futuro em que foram discutidas algumas questões conceituais para que essas atualizações ocorressem de forma mais expedita e essas informações serão repassadas para um projeto de P&D do Ciasi de transmissão consolidando todas as informações obtidas nessa audiência pública com as informações mais precisas tem-se que a regionalização vigente do banco de preço será mantida em que as subestações estavam caindo em média nos preços de 50% agora no fechamento estão caindo um pouco menos da ordem de 38% e para os bens de linhas de transmissão que estavam caindo da ordem de 8% cairão da ordem de 18% a direita o gráfico demonstra a variação dos equipamentos alguns como se fala em média alguns aumentam os preços e não caem bom quantas subestações avaliando as informações obtidas antes estavam subindo em média 90% agora estarão subindo em média 97% praticamente dobrando as referências atuais somando as duas somando as variações de bens e serviços tinha-se uma queda média de 41% agora a queda média é de cerca de 33% haverá plena transparência das memórias de cálculo são mais de 100 arquivos e da nota técnica evidentemente e o último tópico aqui que haverá ainda nessa semana o leilão de transmissão e sobre esse leilão de transmissão não se aplica esse banco de preços revisado esse banco de preços revisado será aplicado para o ano seguinte bom era isso muito obrigado primeiro agradecer o Felipe agradecer a SRM pela excelente exposição agradecer os demais oradores representantes da Abrat representantes da Equatorial que muito contribui com o processo de diálogo aqui com a agência com as suas sustentações e trazendo suas contribuições senhores diretores só me permita fazer uma me permitam fazer uma reflexão lá ainda quando diretor de distribuidoras nós estabelecemos no grupo Eletrobras uma espécie de compra centralizada para todos os grupos para todas as distribuidoras do grupo e ali nós conseguimos efetuar alguns ganhos com relação a deságios nas licitações e naquele momento nós colocávamos como ganho e houve um ponto de reflexão deságio de 30 40% se nós verdadeiramente estávamos tendo um ganho ou se o nosso a nossa orçamentação estava equivocada porque a gente observa que não há como no orçamento público ter uma queda de 30 40 50% e a gente achar que aquilo foi um ganho de concorrência que aquilo foi uma disputa competitividade levou a tal ponto isso era um ponto de reflexão que eu saí do grupo Eletrobras e a gente não tinha conseguido ainda fechar esse estudo mas aqui foi colocado pelos nobres oradores a questão da necessidade de se melhor discutir o ponto de revisão do banco de preços e a gente observa que de 2016 com todos os ofícios a gente está falando em 2016 começou a circular os ofícios das áreas técnicas no sentido de instrução desse processo e a gente está ao final de 2018 uma audiência pública com 60 dias de prazo uma audiência pública que teve um tempo de contribuições até fora do padrão das demais audiências públicas que desde que eu entrei no colegiado eu tenho visto que todas na casa de 30 45 dias no máximo 60 dias é um prazo razoável para algo que vem sendo discutido desde 2016 um outro ponto colocado é bem colocado pela SRM é os deságios nos leilões que nós tivemos de transmissão refletem o resultado do nosso trabalho e o resultado dessa consolidação de dados que somente a audiência pública nos permitiu conhecer a gente está falando em algo em torno de 34% numa queda média e isso naturalmente vai refletir na receita de todas as transmissoras o que é um movimento natural da Abrat de todas as transmissoras no sentido de reanalisar de estudar mais o caso e aí eu volto a uma decisão que nós tivemos aqui há algum tempo atrás com relação às explosões dos transformadores que havia um movimento de espera 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 a aplicação da PVI porque a gente está em fase de estudo enquanto a gestão daquilo não se passava pelo regulador e não passava pela questão aqui da agência hoje a gente escuta a reabertura de uma audiência pública para rediscutir o que já está discutido na minha visão eu não consigo enxergar dessa forma como o Hugo da ideia da SRM até porque nós temos as revisões já das transmissoras aí previstas então eu acho que é algo que a gente tem que ter em mente até porque por essa razão o TCU determinou a revisão do banco de preço enxergando todos esses cenários então a gente queria aqui colocar o seguinte ponto doutor André Peptoni nessa semana eu estou com fechamento da 41 na 41 todas as transmissoras me ligaram pedindo para não divulgar nota técnica por favor não divulgue a nota técnica porque impacta no mercado eu tive pedidos formais e foi objeto de discussão no colegiado nas nossas reuniões internas então o que a gente quer colocar já para uma outra audiência pública do banco de preço o pedido é inverso eu quero a transparência eu quero que publique com antecedência para eu poder discutir então o que a gente coloca aqui são são posicionamentos partindo dos mesmos segmentos com reflexões bem diferentes ao desdobramento das decisões que essa casa vai tomar mas por outro lado foi colocado algo pela pela abrade aqui e também pela equatorial que me chamou muita atenção e que num primeiro momento de análise da do voto e análise da consolidação eu estava como claro para mim a questão da retroatividade da aplicação do banco e confesso que não não suscitei parecer jurídico por achar que o tema eminentemente técnico e bem posto pela CRM ao prazo de cinco anos atrás a regra já estava posta todos sabiam da regra posta no entanto a gente está com uma uma redução muito alta o que me trouxe um certo desconforto senhores diretores e eu vou retirar o processo de pauta para consultar a procuradoria sobre a segurança jurídica mesmo com a regra posta só a única suscitação que eu tenho em relação a isso então eu devido ser oriundo do mundo do direito isso me deu uma certa preocupação até porque aí também tem a sensibilidade para homenagear dois princípios que essa agência preza muito que foram suscitados aqui e colocados em xeque um é a transparência e outro é a questão do diálogo então para a gente homenagear esses dois princípios que a gente se baseia e se norteia dentro da agência e também para ter essa consulta jurídica eu vou estar retirando o processo de pauta senhores diretores e na próxima reunião do dia 22 a gente vai fazer um esforço de tal forma que a gente não prejudique a revisão das transmissoras porque essa é a responsabilidade que a gente tem que ter com a questão da modicidade tarifária nós não podemos ficar aqui sendo reféns no sentido de postergar principalmente quando a gente observa uma defasagem que vai para a modicidade tarifária pasmem mas chegou a ter contribuição no sentido de concedam o aumento nos serviços que esse foi favorável na casa de 90% e vamos rediscutir os equipamentos porque esse teve defasagem então naturalmente é natural movimento bem natural dos agentes mas essa casa é a casa do equilíbrio essa casa é a casa que tem que conceder e tem que permitir que haja equilíbrio entre os agentes e os consumidores principalmente homenageando algo que a gente tanto preza que é a modicidade tarifária então senhores diretores eu estou retirando o processo de pauta que é diretor Efraim acho que é importante o princípio do diálogo da transparência então diante do ocorrido aqui hoje até das sustentações que ocorreram e apresentação técnica da área as associações os agentes vão ter o devido tempo para fazer as necessárias interlocuções com o escologiado e apesar do resultado já apontar numa redução que é o que está expresso na nota técnica mas até o dia 22 de janeiro a gente não vê um efetivo dano em se aguardar então teremos até que a próxima primeira pauta de 2019 então até dia 22 a gente consegue promover essas interações que as associações pleiteiam e o diretor relator homenageia os princípios do diálogo e da transparência então peço ao secretário que enuncie o próximo item próximo item item 4 processo 4850000703 2017-80 resultado da audiência pública número 41 de 2017 instituído com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação de revisão das receitas anuais permitidas rápidas das instalações de transmissão quanto aos temas de custos operacionais e investimentos em melhorias de pequeno porte diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há pedido de sustentação oral e senão e senão e senão o e senão e senão Processo 48.500.703.2017-80, Concessionários de Transmissão de Energia Elétrica e Usuários do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica. Resultado da terceira fase da audiência pública 41, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais e obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão, quanto aos temas de custos operacionais e investimentos em melhorias de pequeno porte. Em 30 de janeiro de 2017, procedeu-se a abertura do Processo 48.500.703.2017-80, objetivando o estabelecimento da proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica previstas para ocorrer a partir de 1º de julho de 2018. Em 22 de maio de 2017, na 20ª sessão do Sorteio Público Ordinário, o processo foi distribuído para a relatoria do Dr. André Pepitoni da Nóbrega. Em 2 de agosto de 2017, foi aberta a primeira fase da audiência pública 41 de 2017, que trata do aprimoramento da regulamentação da revisão tarifária periódica das concessionárias de transmissão, com o objetivo de colher subsídios em relação aos temas base de remuneração regulatória e outras receitas. Foi estabelecido o período de contribuições até 15 de setembro de 2017. Em 27 de setembro de 2017, foi aberta a segunda fase da audiência pública 41 de 2017, com o objetivo de colher subsídios em relação aos temas de custos operacionais regulatórios e custos de capital. O período de contribuição se estendeu até 11 de dezembro de 2017. Em 22 de maio de 2018, no âmbito da 17ª reunião ordinária de 2017, o colegiado aprovou a atualização das regras para apuração da base de remuneração regulatória e outras receitas constantes no submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, a serem utilizadas no processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas, das instalações de transmissão de energia elétrica e estabeleceu regra provisória para as concessionárias de transmissão, cuja data base revisional é 1º de julho de 2018. Ainda em 22 de maio, por ocasião da aprovação das regras para apuração da base de remuneração regulatória e outras receitas, a diretoria colegiada deliberou pela manutenção dos custos de capital vigente, de forma que a discussão da metodologia fosse realizada simultaneamente com o segmento de distribuição. Em 3 de agosto de 2018, a SRM emitiu a nota técnica 125 de 18, por meio do quase dispôs sobre a proposta de tratamento dos investimentos em melhorias realizados nos termos da resolução normativa 443 de 26 de julho de 2011, e propôs alteração na regulamentação vigente, em especial da resolução normativa 443 de 2011, e submódulo 9.7 do PRORET. Também em 3 de agosto de 2018, a SRM emitiu a nota técnica 126, por meio do qual recomendou a abertura da nova fase de audiência pública nº 41, dando continuidade à discussão iniciada sobre a metodologia de cálculo dos custos operacionais regulatórios. Em 15 de agosto de 2018, foi aberta a terceira fase da reunião pública 41, que trata do aprimoramento de regulamentação da revisão tarifária periódica das concessionárias de transmissão. A terceira fase teve como objetivo colher os subsídios em relação aos temas de custos operacionais regulatórios e investimentos em melhorias de pequeno porte. Em 3 de setembro de 2018, o processo foi sorteado à minha relatoria. O prazo de contribuições foi originalmente estabelecido para o período de 15 de agosto a 17 de setembro, e a pedido das concessionárias de transmissão foi prorrogado duas vezes, inicialmente até 1 de outubro de 2018 e, em seguida, até 11 de outubro de 2018. Em 26 de outubro de 2018, por meio do memorando de 2013, e, em 2018, a SRM solicitou à Procuradoria Federal, junto à ANEL, parecer quanto à possibilidade da ANEL revisar a RAP total das concessionárias que prorrogam seus contratos de concessão, ou se há parcela de receita a qual não se aplica a revisão. Em 7 de setembro de 2018, a SRM emitiu as notas técnicas 204, 205 e 205, A primeira contemplando a análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 41, em relação aos temas associados aos custos operacionais e regulatórios. A segunda contemplando a análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 41, em relação aos temas associados às melhorias de pequeno porte. É o que basta relatar. Informo que há três pedidos de orientação oral. Primeiro, convoco o senhor Tiago Aragão Soares, representante da CETEP. O senhor dispõe de 10 minutos. Em seguida, chamarei o senhor Márcio Rafael. Bom dia a todos. Bem, essa audiência pública 41, que reveu os custos operacionais das transmissoras, é de extrema importância. O impacto realmente na rápida das empresas é muito grande. Então, agradeço aqui o espaço para poder fazer essa sustentação oral. A proposta feita pela SRM, no âmbito dessa terceira fase da audiência pública 41, implica numa redução da rápida das transmissoras da ordem de 489 milhões de reais. Esse efeito é retroativo até o meio de 2018. Isso também significaria deixar de reconhecer na tarifa 1,7 bilhões dos custos operacionais praticados pelas empresas. Bem, essa metodologia utilizada para calcular a RAP correspondente aos custos operacionais das transmissoras é feita por meio de uma metodologia de benchmarking. O nome desse modelo é chamado DEA, que quer dizer Data Envelopment Analysis. Esse modelo também foi aplicado em 2012. Naquela ocasião, a ANEL fez uma proposta ao MME de custos operacionais para que as transmissoras pudessem prorrogar as suas concessões no âmbito da MP579. O que a gente está trazendo aqui nesse slide é a diferença entre a metodologia que foi aplicada em 2012 e a que está sendo proposta agora em 2018. Então, enfim, essa metodologia faz uma comparação entre insumos e produtos. O insumo é o custo operacional e os produtos são aqueles que eu listei ali no canto esquerdo. E a gente vê que houve, sim, uma profunda alteração na forma como essas variáveis são aplicadas no modelo de benchmarking. Outra etapa desse modelo de cálculo da RAP corresponde ao segundo estágio, que aí nesse aspecto o que se propõe a fazer é ajustar as empresas, dado que elas não estão em condições semelhantes. Algumas estão em condições mais favoráveis de ambiente e outras estão em condições mais desfavoráveis de ambiente. Isso não foi aplicado lá em 2012 e em 2018 agora foi proposta uma aplicação. A normalização também é um ponto que cabe bastante destaque. O que é essa normalização? Esse modelo de benchmarking, ele identifica a empresa que tem a maior produtividade e a essa empresa é alocada a eficiência de 100%. As empresas que têm produtividade inferior a essa primeira colocada vão recebendo descontos na sua eficiência. Pois bem, como o modelo prevê a identificação da empresa que tem a eficiência máxima, não faria sentido regular para uma empresa que tem a máxima eficiência, mas sim uma eficiência média. É assim que se faz em vários países do mundo. Então, uma empresa, vamos dizer que a eficiência média do setor seja 80%. Então, uma transmissora que tem 80% de eficiência, ela vai ter 100% dos seus custos reconhecidos na tarifa. Se ela tem uma eficiência maior do que a média, ela vai ter mais do que os seus custos reconhecidos na tarifa como uma forma de premiação. E se ela tem uma eficiência menor do que a média, ela vai ser punida, não tendo assim os seus custos integralmente reconhecidos na tarifa. A forma de fazer essa normalização em 2012 foi pela média. E a ANEL aplicou um ranking pela qualidade das empresas. Ou seja, a empresa que tinha uma boa qualidade, ela recebia um ajuste integral pela média da eficiência. E agora, em 2018, a proposta foi bem diferente. Eu estou destacando esse ponto porque qualquer mudança nessa normalização causa um impacto gigante na rápida das transmissoras. E é por isso que a gente vem trazer aqui também como peito principal, repetindo o que foi dito no banco de preço, um maior diálogo, um maior aprofundamento. Bem, o que está sendo proposto agora em 2018 é que se faça essa normalização pela média das eficiências das empresas que possuem eficiência superior a 50%. Isso, no nosso modo de ver, causa distorções graves. Por exemplo, uma empresa que tem 49% de eficiência, se ela melhora um pouquinho a sua eficiência e vai para 51%, ela passa a compor a média e desloca essa média para baixo. Então, isso é uma questão importante que a gente, inclusive, enviou várias contribuições. A margem de 10%, enfim, isso foi contemplado lá em 2012, o Ministério incluiu essa margem para as transmissoras, e agora, em 2018, essa margem foi retirada. Bem, aqui, só a título de ilustração, para a gente ver como que a mudança da metodologia pode impactar no resultado, se a gente aplicasse a metodologia que foi aplicada em 2012, a diferença seria da ordem de 300 milhões de reais na RAP das transmissoras. Algumas ganhariam, outras perderiam. E o que eu quero mostrar aqui não é uma defesa em relação à utilização da mesma metodologia. A gente parabeniza a SRM pela iniciativa de aprimorar a forma como essa RAP é calculada, mas a gente acredita, sim, que precisa de um maior debate em relação a essas alterações. Aqui, doutor Ofraim, eu acho que esse slide ilustra bem a nossa inquietação. No primeiro gráfico, ali, com as barras de laranja, a gente vê que o custo praticado, em termos reais, ele foi reduzido de 2011 até 2016. Já os ativos que as transmissoras têm operado, eles cresceram. A gente tem operado uma quantidade de quilômetros de rede maior e a capacidade instalada também aumentou por conta dos investimentos que foram feitos ao longo desses últimos cinco anos. Contudo, o reconhecimento tarifário está sendo reduzido de 74% para 68%. Então, fica muito claro que a proposta implica numa captura excessiva, porque estaria sendo revertida a modicidade tarifária mais do que a totalidade do ganho de eficiência que foi observado nesse período. Bem, já chegando ao final, quais são os nossos pleitos? Bem, a gente também quer que esse item seja retirado de pauta e aí a divulgação do resultado às vésperas do leilão iria alterar sobremaneiras expectativas dos agentes. No caso específico da CETEP, como foi demonstrado pelo Felipe, a gente participa com bastante intensidade dos leilões e isso alteraria bastante o fluxo de caixa da empresa. Então, a gente também gostaria da divulgação da nota técnica. O senhor chegou a mencionar que alguns agentes pediram e aí eu gostaria de fazer um comentário um pouquinho mais longo. Eu entendo que algumas empresas que têm ações em Bolsa e, enfim, constam nessa nota técnica, como empresas sendo avaliadas em relação à sua eficiência, possam não querer que esse dado seja tornado público. A contribuição da Abrat seria que essas empresas sequer participassem da metodologia de benchmarking. Mas, uma vez que elas participam, acho que a questão aqui é explicar para o mercado que elas não seriam afetadas pelo resultado dessa proposta de metodologia. A Taesa, por exemplo, lembro que aparecia na nota técnica com uma eficiência muito baixa, da ordem de 30% ou 40%. E eu entendo que isso mexe com o humor do mercado, os investidores perguntam e questionam bastante. Mas, para a gente que é afetado diretamente por esse processo, seria muito importante ter acesso à nota técnica com antecedência para que a gente pudesse avaliar e fazer as reuniões, tanto com a área técnica como com o senhor. Então, esse é, inclusive, o nosso último pedido, o de agendamento de reuniões com a SRM e com o senhor, diretor-relator. Muito obrigado. O próximo pedido de sustentação oral será feito pelo senhor Márcio Rafael Plosardi, representante da Copel. Informo que o senhor dispõe de 10 minutos e o próximo sustentação oral será feito pelo senhor Paulo Mota. Boa tarde, senhores diretores. Bem, eu, como representante da Copel, uma das mais afetadas aí pela proposta da P41, aqui venho trazer o nosso posicionamento mais como uma empresa, defendendo mais um pouco os nossos interesses, mas que trazem certa racionalidade para a proposta que está sendo colocada para a votação. Bem, um dos principais pontos que eu queria trazer aqui para os senhores é o seguinte, entre 2012 e 2016, a Copel GT, ela apresentou ganhos não desprezíveis ao longo desse ciclo, da ordem de 10% em eficiência. Então, a gente conseguiu melhorar nesta monta, neste período. E o que a gente observa é que este acréscimo de eficiência está sendo premiado com uma redução de cerca de 31,17% do PMSO regulatório para o ciclo 18-22. A gente entende isso desproporcional. Se a gente fizer até um... Retoragir um pouco no tempo e imaginar em que ocasião na ANEL, no setor de transmissão, houve, no primeiro ciclo, uma redução superior a 30%, um reposicionamento tarifário superior a 30%. Acredito que isso não ocorreu. A gente está falando de uma nova concessão, relicitada, onde as condições foram dadas lá em 2012. E a gente observa que isso é... Para a Coppel, é totalmente desproporcional. Isso até hoje não foi visto. Posso estar enganado, mas se os senhores diretores lembraram de algum caso, de alguma revisão tarifária do primeiro ciclo, que teve um reposicionamento superior a 30%, os senhores me indiquem para que eu possa internalizar isso junto aos stakeholders da Coppel. Então, diante dessa contradição aí, onde se ganha eficiência, perde-se receita, a gente, na nossa contribuição, a P41 de 2017, na segunda fase, reiterada na terceira, submetemos alguns questionamentos da Procuradoria da ANEL, através de contribuição. Então, uma delas foi em que momento que se definem as condições econômicas financeiras de um contrato de concessão? É durante a revisão ou durante a assinatura do contrato? Então, em razão dessa grande desproporcionalidade que está sendo aplicada à Coppel, a gente pensa que isso tem que se passar por uma reflexão com relação a isso. Então, na hipótese da Procuradoria, entender que as condições podem ser revistas e que pode ser estabelecido um novo equilíbrio econômico-financeiro no momento da revisão tarifária ou da definição de uma nova metodologia para o cálculo da remuneração do concessionário, solicitamos que se aponte objetivamente a previsão legal para a qual está respaldada essa mudança tão profunda. Então, a revisão de custos operacionais da forma como está sendo proposta não guarda coerência com a receita definida em 12, pelo poder concedente. A Coppel ainda fez uma contribuição alternativa, uma nova metodologia que busca justamente guardar coerência aos parâmetros metodológicos da revisão sem prejudicar os agentes, o consumo e as transmissoras de forma equilibrada. Então, por isso que se foi feita uma nova solicitação, manifestação da Procuradoria da Nelton, em vista somente a análise da P41 de 2017. Então, o que a gente vem aqui alertar é que o simples cumprimento do rito processual entre agência reguladora, agentes e sociedade não é condição suficiente para assegurar o equilíbrio econômico, o equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato. Resta clara a necessidade de que os parâmetros definidos na RTP guardem coerência com os valores definidos no momento da renovação. E a integração das parcelas adicionais de receita por conta de eventuais investimentos realizados não podem servir de justificativa para compensar um possível reequilíbrio econômico pelo desequilíbrio que está sendo imputado na revisão dos custos operacionais eficientes. Então, a nossa solicitação também é reavaliar a proposta da Coppel, constante da contribuição à segunda fase, que lá tem uma série de contribuições e os questionamentos jurídicos colocados aqui anteriormente. que a gente peça, a gente está pedindo também a retirada do processo de pauta para que possa ser remetido à procuradoria, mas pelo que eu vi do relatório isso já foi feito, a gente só não teve o conhecimento devido para saber se os pontos que foram colocados na contribuição foram, de fato, enfrentados pela procuradoria. A gente também solicita que inclua-se também a análise do parecer do doutor Marçal Justin Filho, protocolado pela ISA CETEP, que se faça manifestação às colocações ali apontadas pelo parecer. E é isso. Agradeço a atenção e obrigado. Eu chamo o senhor Paulo Henrique, Paulo Mota Henrique, representante da Abrat. O senhor dispõe de dez minutos. Mais uma vez, agradeço a diretria Daniel. Creio que as nossas contribuições vão ser bastante sucintas, porque os colegas já colocaram boa parte dos argumentos. Então, da mesma forma que na audiência pública 31, no dia 11 de outubro a gente caminhou as contribuições tanto referentes aos custos operacionais quanto aos investimentos em melhorias de pequeno porte. Esses dois temas extremamente relevantes. Conforme foi comentado pela CETEP e pela COPEL e assim também as outras associadas, são temas extremamente importantes os custos operacionais para as transmissoras prorrogadas e o tema de investimentos de melhorias em pequeno porte muito importante para o segmento de transmissão. É uma nova forma de trabalhar com a qual a gente entende que temos que realmente prosseguir por ela aí. Tem algumas questões que foram colocadas quanto ao valor e a dimensão se ficaria restrito ao pequeno porte. A complexidade metodológica mais uma vez elevada, a multiplicidade de fatores e parâmetros envolvidos no processo. Eu tive a oportunidade de acompanhar pessoalmente esse processo e mais uma vez aqui é um trabalho técnico extremamente especializado que mostra a qualidade da SRM, das outras superintendentes envolvidas, SCT também e das demais e que também envolveu um grande esforço por parte das associadas. Quando a gente fala do critério benchmarking do DEIA, eu fiquei impressionado com a complexidade e a dificuldade, por exemplo, de se fazer as simulações e se ajustar esses parâmetros. Então, foi extremamente complexo de fato. Foi bem colocado aqui que o que impacta muitas transmissoras são as mudanças significativas na metodologia aplicada. Para algumas menos, para outras de forma significativa. Então, tem transmissora que tem redução no seu custo operacional de 50%. Então, isso afeta profundamente a vida das empresas. Outro ponto importantíssimo é a utilização da margem de lucratividade definida por ocasião da prorrogação das concessões. Anexamos um parecer também, além do professor Marçal, apresentado pela Isa, da doutora Rolim Viotti, sobre essa questão e achamos que deveria ser aplicada essa margem de lucratividade no processo de revisão. Mais uma vez, existe uma previsão de elevado crescimento, o que justifica especialmente a questão das melhorias de pequeno porte. E foi mostrado aqui também alguns exemplos de que transmissoras reduziram seus custos de IPMSO, aumentaram sua base de ativo e melhoraram de fato a sua performance de uma forma geral. E não posso deixar de falar da mesma forma já na anterior, merece elogiar aqui mais uma vez a prática da ANEL, de estar junto com os agentes a gente está sempre procurando desenvolver as melhores soluções e da mesma forma que no caso da 41. E, evidentemente, esses riscos todos, existem algumas restrições do montante disponibilizado para investimento e melhorias. Então, quanto a melhoria de pequeno porte, existem algumas questões mais vinculadas especificamente a esse montante, foi calculado no passado pela média, no momento que as transmissoras tinham pouca condição de investir, inclusive a própria regulamentação estava um pouco definida. O nosso pleito é semelhante ao anterior, é a oportunidade de ter o conhecimento prévio da nota técnica para exatamente podermos contribuir nessa etapa, agora, de deliberação pela diretoria e novamente pedimos a realização de uma reunião para a apresentação dessas contribuições antes que o processo de decisão final da diretoria seja realizado. Muito obrigado. Senhor, procuradoria. Senhor, diretor-geral, nós, de fato, fomos consultados pela SRM, solicitou o parecer quanto à possibilidade de Anel revisar a RAP total das concessionárias que prorrogaram seus contratos de concessão. Nós nos manifestamos por meio do parecer número 536 de 2018, o qual eu tive a oportunidade de aprovar ontem. Nós concluímos pela possibilidade de Anel regular a metodologia e revisar as receitas anuais permitidas das transmissoras. Nós analisamos expressamente, frontalmente, o parecer do professor Marçal, que está realmente muito bom, mas, para nós, foi uma honra podermos ler o parecer, conhecer o parecer do professor Marçal, mas uma honra maior, inclusive, de refutá-lo em alguns pontos. Nós concluímos que os contratos que foram assinados, eles não previram nenhum tipo de limitação quanto à possibilidade da Anel revisar os valores que foram inicialmente fixados a títulos de RAP. Qual a razão disso? Os contratos das transmissoras, eles possuem cláusula de revisão periódica sobre toda a sua base de ativos, inclusive, o parâmetro regulatório relacionado à operação e manutenção. Aliás, esse entendimento da Procuradoria, ele não é novo, nós já nos manifestamos no caso das geradoras, por meio do parecer número 238, 2018. Então, nós estamos mantendo a mesma linha, o mesmo entendimento, então, não está havendo qualquer surpresa. senhoras e senhores diretores e nobres representantes das transmissoras, doutor Tiago, doutor Tomás, doutor Paulo, muito obrigado pelas suas contribuições. Também aqui, vou fazer um comentário, o procurador colocou, segui o professor Marçal, Justem Filho, em umas dezenas de palestras. Então, quando eu me deparei com o parecer, a gente até fica extremamente lisonjeado de estar sendo endereçado no parecer. Mas, enfim, esse processo, senhores diretores, conforme colocado aqui pelas áreas, pelos representantes das transmissoras, é um processo que afetará significativamente a estrutura de transmissoras no país, sobretudo, algumas transmissoras que a gente está falando em algo em torno de 52% de sua remuneração. A metodologia, ela tem uma aplicação já colocada pelas nossas áreas técnicas escalonada. No entanto, ontem mesmo, eu já havia decidido pela retirada do processo de pauta, na minha convicção. Somente eu deixei no sentido de que a gente teria essa possibilidade dos cinco diretores estarem escutando aqui a explanação de dois senhores, o que naturalmente já poderemos não considerar uma reunião de diretoria, mas uma reunião técnica, considerando que todos os diretores estão aqui ouvindo os posicionamentos dos senhores, o que naturalmente foram todos expostos, e que cada um vai poder, ao longo desse período, processar as informações e nivelar ainda mais geralmente a reunião só com o relator por si só não é o suficiente, porque, como nós estamos aqui, são cinco diretores votando. Então, isso é uma oportunidade ímpar para todos os diretores. E o meu posicionamento, diretor-geral, era no sentido de retirar o processo de pauta e eu vou manter a retirada de pauta. E, no próximo dia 22, ele estará voltando à pauta, onde a gente terá a oportunidade de debater nesse período. e a gente vai estar dando ampla divulgação na nota técnica e, já aqui, deixando nosso posicionamento público, que a divulgação, assim como alguns outros agentes do setor haviam solicitado a não divulgação, a gente só não tomou a decisão antes, porque a gente já tinha em mente a retirada do processo de pauta. Então, mas deixar aqui o posicionamento firme da agência com relação à transparência e que nós não vamos estar tomando decisão na diretoria, ocultando ou escondendo qualquer tipo de informação para vir aqui de surpresa. Fugiria aos conceitos que a diretoria vem pregando aí ultimamente. Então, senhor diretor, a gente está mantendo a retirada do processo de pauta. O senhor realizou uma reunião técnica forçada nesse item 4. Bom, acho que prudente tirar de pauta e, diante da sensibilidade da relatoria, até aproveitar e fazer a recomendação que se divulgue no espaço de ambas as audiências públicas as notas respectivas, notas técnicas, de imediato. Não sei se isso foi feito de ontem para hoje, já porque as associações estão alegando dificuldade. Então, é a 41 e a outra é a 31, não é isso? Senhor diretor, é que a gente deverá estar conversando com as áreas. A gente vai estar conversando no sentido de, se tiver algumas mudanças, a gente vai efetivar e vai estar publicando assim que fechar com o diretor relator e as áreas, a gente já vai estar divulgando, tendo em vista que a gente está falando em trazer para a pauta dia 22. Perfeito, mas que fica a observação que se dê ampla divulgação e que tenha o tempo adequado e necessário de disponibilidade dessas notas técnicas para que os agentes possam opinar. Senhor secretário, próximo item. Item 7, processo 48500001634, 2018-11. Resultado da audiência pública nº 53 de 2018, instituída com vistas a obter subsídios para definição de forma de pagamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico das usinas do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, Proinfo, e exame do recálculo dos ajustes financeiros do Proinfo, PCHMRE, efetuado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, para os anos de 2013, 2014 e 2015. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento, informa que há pedido de sustentação oral. Por meio da nota técnica 107 da SRG de 27 de setembro, a SRG analisou os requerimentos administrativos da Abragel e da Eletrobras referentes à forma de pagamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico das usinas do Proinfo. Em síntese, quantas usinas objeto do contrato Proinfo que tiveram risco hidrológico repactuado, a SRG indicou a viabilidade regulatória de se definir pela realização de ajustes das diferenças dos acertos financeiros referentes ao período entre 2013 e 2015, decorrente de cálculos de alocação das posições financeiras efetuadas externamente às regras de comercialização e pela realização de acertos financeiros referentes ao período entre 2015 e 2017, não exigidos até então pela Eletrobras em virtude de ação judicial favorável à empresa no tema do GSF. Com vistas a acolher subsídios para definição da forma de pagamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico das usinas do Proinfo e exame do recálculo dos ajustes financeiros do Proinfo efetuado pela CCE para os anos de 2013, 2014 e 2015, instaurou-se a audiência pública número 53 de 2018 na modalidade de intercâmbio documental com período de contribuições entre 21 de novembro e 10 a 10 de dezembro de 2018. A ANEL recebeu contribuições dos seguintes participantes, concessionária Mosquitão S.A., CPFL Renováveis, conjunta da APINE e da Abragel, conjunta da Água Limpa Energia e da Areia Energia S.A., Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras e Brookfield Energia Renovável. Por meio da carta CTA 3997 de 7 de dezembro, a Eletrobras encaminhou a previsão orçamentária do Plano Anual do Proinfo, o PAP 2019, que contempla os montantes financeiros necessários para os ajustes financeiros, tema da AP53. Por meio da nota técnica 143 de 13 de dezembro, a SRG apresentou a análise das contribuições à audiência. anexo à nota técnica o relatório de análise das contribuições referentes à audiência pública 053 de 2018. Contém detalhes cada contribuição apresentada, o aproveitamento e a respectiva justificativa. Primeira sustentação oral será realizada pelo senhor Caetano de Carvalho Crame, representante da ONU que geração de energia. O senhor dispõe de 10 minutos. Em seguida, chamarei o senhor Lucas Pereira. primeiro o senhor Lucas Pereira Bajo, representante da AbraGel. O senhor dispõe de 10 minutos e em seguida o senhor Caetano. Inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer em nome da associação todos os esforços que foram feitos pela agência reguladora na condução desse assunto, especialmente a área técnica, que recebeu os agentes em inúmeras oportunidades e realizou diálogos institucionais relevantes com a CCE e com a Eletrobras. Ao diretor relator que igualmente recebeu os agentes sempre com muita atenção e de forma cordial. Esse tema basicamente discute os ajustes financeiros no âmbito do contrato Proinfa e ele é subdividido em dois tópicos. A forma de pagamento se fez da repactuação do risco urológico para essas usinas do Proinfa e o exame de recalco dos ajustes financeiros do Proinfa efetuado pela CCE nos anos 13, 14 e 15. Esses dois assuntos são completamente distintos e o único aspecto que os une é o fato e a particularidade que eles fazem parte de um mesmo contrato que é o contrato Proinfa que tem particularidades relevantes e importantes que, na opinião da Bragel, devem ser respeitadas para todos os agentes. Pois bem, a partir desses diálogos todos que foram realizados ao longo de praticamente dois anos, hoje a gente já tem um caminho, vamos colocar assim, bastante, que foi percorrido longamente com uma série de avaliações convergentes. Há apenas alguns pontos particulares que a associação gostaria de esclarecer, basicamente três pontos que são muito importantes para que a gente tenha efetivamente, na opinião dos agentes geradores, uma solução completa para esse problema. Vamos lá. O primeiro ponto, eu nem vou passar, eu vou falar, o primeiro ponto é uma questão de transparência e disponibilização de informações, que é que a gente comentou há pouco aqui, é uma das grandes preocupações da agência. O segundo ponto é que as regras legais, regulamentares e contratuais do Proinfa devam ser observadas para todos os agentes que têm esse contrato. E o terceiro ponto é uma característica particular dos agentes que repactuar no que diz respeito à atualização dos débitos que serão cobrados em função do GSF associado à repactuação do risco hidrológico. Vamos lá. Com relação ao cálculo externo às regras, hoje a gente já tem um consenso de que houve, vamos colocar assim, uma cobrança indevida desses agentes nos anos de 2013, 2014 e 2015, basicamente associada às posições financeiras que não eram devidas por esses agentes que decorrem de um cálculo realizado de forma externa às regras de comercialização. Isso é um valor de um impacto dessas diferenças financeiras num montante de 20 milhões. O que eu gostaria de destacar aqui é que isso não está mais em discussão com relação ao mérito desse assunto. O que eu gostaria de destacar aqui é que isso impacta todas as usinas do Proinfa. Isso é um problema que não é de um único agente, mas de todas elas que fazem parte do Proinfa. E aí, nessa linha de buscar uma solução uniforme para todos e não só para um agente ou de uma determinada categoria. Com relação à operacionalização dos termos da repactuação do risco hidrológico, aqui aconteceu um problema curioso. Em 2015, a Eletrobras obteve uma liminar que suspendia a aplicação do GSF em 100%. E, em força disso, a CCE não cobrava o GSF da Eletrobras e, por consequência, as usinas do Proinfa também não suportavam, porque a Eletrobras não suportava, em função dessa liminar, os custos do GSF. Nem mesmo aquelas usinas que, individualmente, desistiram das suas ações e renunciaram aos direitos sustentados em juízo. Isso havia um problema, porque sistemas não estavam sendo operacionalizados. Por outro lado, a Eletrobras receberia contrapartida do risco hidrológico, o que causou, vamos colocar assim, uma situação de desequilíbrio. De um lado, não havia o pagamento, mesmo para essas usinas que haviam desistido da ação e que queriam fazer os pagamentos, e, por outro lado, a Eletrobras recebia a contrapartida. Isso tudo, então, se discutia como operacionalizar isso. O que aconteceu é que houve um fato superveniente que, de um certo modo, diminuiu a importância dessa discussão de fundo, que é o fato da revogação da liminar da Eletrobras ter ocorrido e já ter sido, inclusive, produzido efeitos na contabilização de setembro, que foi liquidada em novembro. De forma que, então, essa questão prévia, que era não haver os pagamentos, já está superada. O que se discute aqui é, basicamente, como operacionalizar agora que a Eletrobras já fez o pagamento. E é que é importante dizer que, novamente, a gente retoma uma situação uniforme, porque essa discussão agora afeta todas as usinas do Proinfa, inclusive essas que repactuaram, que não possuem liminar. Então, o que a gente está dizendo aqui é, basicamente, uma solução uniforme para todo mundo. o que está por trás dessa apresentação específica. Sobre as usinas que repactuaram, há uma particularidade que eu acho que nem, não sei se ficou muito clara na contribuição da Abragel. O que aconteceu é que, em função desse desequilíbrio ocasionado naquela discrepância entre que a Eletrobras recebia os valores da contrapartida do risco hidrológico, que não realizava os pagamentos, isso surgiu, acabou resultando nesse desequilíbrio, que foi verificado pelos agentes quando a CCE apresentou a conta. O que aconteceu? Quando caiu a liminar, acertadamente, a CCE corrigiu todo o valor do débito do GSF represado e trouxe até a data da liquidação quando foram pagos esses valores. Por outro lado, esses agentes que repactuaram, eles não devem todo o valor do GSF. eles devem só o valor que foi repactuado. Só que, durante o período em que a liminar estava vigente, a Eletrobras ia recebendo esses valores. E aí houve, então, uma correção monetária apenas do débito e não do que era crédito. E isso está trazendo um grande desequilíbrio e é esse o único ponto que os agentes gostariam de deixar claro para não correr um risco de amanhã ou depois vir uma cobrança indevida e o agente ter que voltar aqui na ANEL em regime de urgência ou ter que brigar com o Eletrobras por uma conta que sabidamente é indevida. Então, basicamente, a gente tem três pontos que eu já comentei inicialmente e vou repeti-los. O primeiro deles é a busca por transparência. O segundo é a busca por um tratamento uniforme na operacionalização dos ajustes que afete todas as usinas, porque aqui nós estamos falando de ajuste financeiro, de modo que créditos ou débitos, ajustes positivos ou negativos sejam realizados em duodécimos no ano seguinte, em 2019, mantido o piso de faturamento. Esses são pontos que já foram trabalhados na nota técnica, no voto de abertura e que, de um certo modo, são, na nossa opinião, incontroversos, porque decorrem da lei, do regulamento e do contrato. E o último ponto é que seja observada essa característica da repactuação do risco hidrológico. Na prática, a gente fez aqui alguns comentários aos comandos que constam da nota técnica 143 para deixar bem claro o que a gente está apresentando conceitualmente. no item 1, ali em azul, é a sugestão da Abragel de que essas informações são disponibilizadas pela CCE, a Eletrobras e também aos agentes. Isso é uma reclamação antiga dos geradores do ProInfa porque eles não têm acesso aos dados da CCE e isso causa só uma burocracia, uma ineficiência e é contra o princípio geral de transparência. Então, defendido aqui nessa agência, aliás, essa agência é um exemplo de transparência e nos parece fazer todo sentido que esses agentes tenham acesso direto e não tenham que ficar pedindo à Eletrobras esses documentos porque isso causa uma perda de tempo e uma ineficiência tremenda. O segundo ponto não há nada a mencionar, o terceiro ponto é uma questão que a própria área técnica ali em vermelho, a correção em vermelho é a própria área técnica fazendo os seus comentários com relação ao despacho que foi submetido inicialmente à audiência pública, que agora já não tem nada a sugerir, nem no item 4, mas no item 5 sim, ali a gente está fazendo uma sugestão que é bastante sensível, na verdade, é um detalhe, mas que faz todo sentido, é que a gente não fale em analogia aos ajustes financeiros do contrato, mas que a gente fale em contrato, conforme contrato e não conforme analogia, porque analogia é uma coisa que não é, mas é parecida. E aqui a gente está discutindo uma coisa que é, ajuste financeiro conforme contrato. Vírgula, ali vem a sugestão em azul, que é observantes e os produtos repactuados. Por quê? Para que a gente não tenha uma interpretação equivocada da eletrobrasa, que é uma cautela para que não venha uma conta que sabidamente é indevida. Então é só esse detalhe, acho que não foi muito claro na contribuição, porque a gente não vê razão para que isso não seja acolhido. No item 4, novamente a questão do conforme, não como analogia. no item 7, novamente a questão da participação, novamente a questão da transparência, da publicidade, para que os agentes tenham acesso a essas informações e não fiquem tendo que fazer pedidos à eletrobrasa, que não responde rapidamente e que isso cria só embaraços. Ali um detalhe de estilo, vamos colocar assim, porque ali falam em referentes a janeiro, e a gente está comentando que os ajustes ocorrem ao longo de todo o ano de 2019, então a sugestão seria a partir de janeiro, porque a gente está falando de um ajuste que acontece anualmente. E o último ponto, muito importante, é que não parece fazer sentido para a associação que a agência, depois de mais de dois anos de discussão, restringe a aplicação legal, regulamentar, contratual do Proinfa, apenas a quem repactuou. Destaco aqui dois pontos importantes que, na nossa opinião, fazem todo sentido para a exclusão desse dispositivo, é o fato que os ajustes de 2013, 2014 e 2015 não têm absolutamente nada a ver com a repactuação, são todos eles de anos anteriores, aliás, a repactuação aconteceu no final de 2015 para 2016, nós estamos discutindo ajustes de 2013, 2014 e 2015 em função de cálculo realizado de forma externa às regras e em desconformidade com o contrato, então deveria ser aplicado a todos. E também o fato de que a operacionalização dos pagamentos de GCF não ocorreu basicamente para esses agentes, para quem não tem liminar, em função específica da ação da Letra Brás. Então não é nem uma discussão de os agentes terem entrado na justiça ou não, ou ter alguma particularidade. O fato é que, caindo a liminar da Letra Brás, há um grupo de agentes que está todo na mesma situação fática e para a qual a gente pede à agência que tenha uma solução uniforme e não uma solução parcial, evitando que a gente tenha que retornar aqui ou seguir uma discussão a partir de uma interpretação restritiva que possivelmente virá por parte da Letra Brás. Eu agradeço imensamente a atenção. Obrigado. Chamo o senhor Caetano de Carvalho Cramer, representante da Unic Geração de Energia S.A. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia, senhores. Bom dia, colegas. Bem-vinda, doutora Elisa. Um ponto muito rápido, não fiz nenhuma apresentação justamente porque eu gostaria de apenas pegar o gancho da apresentação, sustentação brilhante do doutor Lucas, em relação ao ponto das usinas que não repactuaram ou repactuaram do Proinfa. Foram diversas reuniões que fizemos, tanto na agência quanto na CCE, quanto na Eletrobras nos últimos dois anos, discutindo, num primeiro momento, a exposição, a diferença de exposição entre os mercados que havia sido alocado erroneamente aos geradores, é o tema que tratou o doutor Lucas, e que, ao final, acabou sendo reconhecido e, inclusive, os motivos vieram à tona. E foi motivo, inclusive, numa reunião com o doutor Rodrigo, onde eu tive oportunidade de posicionar que naquela mesa haviam toda sorte de agentes. Agentes que repactuaram, agentes que não repactuaram, agentes que haviam perdido a liminar, que ainda tinham liminar, porque, quando tratava-se de exposição entre submercados, não havia absolutamente nada a ver o assunto GSF e repactuação com o recálculo que deveria ser feito. E muito nos surpreendeu quando, na nota técnica, no seu último item, no item derradeiro, o item 9, ficou consignada pela área técnica uma recomendação de que o disposto nesse despacho se restringe aos acertos financeiros e satinentes às usinas-objetos do contato SPOINFA que tenham termo firmado de repactuação do risco hidrológico. com todo o respeito à área técnica, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está falando de exposição entre submercados, não estamos falando de risco hidrológico, motivo pelo qual volto a fazer o mesmo pedido do Dr. Lucas de que a solução em relação a isso seja feita de forma isonômica para todos os agentes, independente se tem liminar, se não tem liminar, se a Eletrobras teve liminar ou não, se repactuaram ou não. são duas situações totalmente distintas do GSF. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria não foi consultada no presente processo, também não vejo nenhum problema nisso e também não consigo identificar alguma questão jurídica que mereça abordagem oral aqui na sessão. Por essa razão, encerro. Bom, agradeço as colocações do Dr. Lucas e do Dr. Caetano. Esse é um processo que, apesar do pouco tempo de deliberação, um período um pouco mais curto de audiência, para que a gente consiga incluir os valores a serem deliberados, se deliberados, no PAP 2019 a ser aprovado, mas, apesar do pouco tempo, a gente teve uma interação grande com os agentes, com as superintendentes, que conduziu com a maior celeridade possível o processo. Trata-se do resultado da audiência pública 53-2018, aberta com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para definição da forma de pagamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico nas usinas participantes do ProInfa e exame do recálculo dos ajustes financeiros do ProInfa, PCHMRE, efetuado pela CCE para os anos de 2013, 2014 e 2015. Portanto, conforme colocado na apresentação, são dois tópicos a serem deliberados. Os contratos ProInfa são firmados entre proprietários dos ativos de geração e a Eletrobras, que se configura como agente representante das usinas no âmbito da contabilização e liquidação de energia da CCE sob o perfil ACEP. A cada contabilização mensal de energia efetuada pela CCE, a Eletrobras assume os valores positivos ou negativos da liquidação de energia associada às usinas do ProInfa para, no ano civil seguinte, proceder ao ajuste financeiro dos valores a serem faturados pelo empreendedor do ProInfa. Em virtude da decisão judicial mantida pela Eletrobras no âmbito do GSF, os débitos à conta ProInfa das usinas do ProInfa que repactuaram o risco hidrológico se acumularam de março de março de 2015 a dezembro de 2017, embora a Eletrobras tenha recebido nesse período a compensação do risco hidrológico referente a essas usinas. Esse ponto também foi pontuado pelo Dr. Lucas. Em 28 de setembro de 2018, proferiu sentença que revogou as tutelas de urgência outrora deferidas, bem como julgou improcedentes os pedidos iniciais da Eletrobras. Não obstante vigorar a obrigação da Eletrobras para pagamento de seus próprios débitos na CCE, restou decidir sobre a forma de pagamento dos débitos à conta ProInfa pelas usinas do ProInfa que repactuaram o risco hidrológico. A Abragel requereu, dentre outros pedidos acerca do tema, que o débito fosse cobrado pela Eletrobras em benefício da conta ProInfa, parcelada em 2 décimos no ano seguinte à decisão da ANEL, no caso concreto 2019. Requereu ainda que durante todo o período de vigência do contrato de financiamento o eventual pagamento pelas usinas ProInfa considere piso mínimo de faturamento mensal correspondente a 70% da energia contratada. Também foram identificadas divergências entre o resultado global do agente Eletrobras no perfil ASEP quanto às exposições financeiras de contrato e do MRE e o resultado individual dos empreendedores do ProInfa. Por esse motivo a conta ProInfa foi afetada aproximadamente 20 milhões de reais nos anos de 2013 a 2015 em desfavor das usinas o que também exigiu tratamento específico. Esse valor de 20 milhões já é o saldo dos 3 anos. Tivemos um ano em que foi positivo e 2 negativo em desfavor das usinas. Objeto da audiência pública número 53 de 2018 a minuta de despacho proposta estabeleceu os seguintes comandos regulatórios disponibilização pela CCE a Eletrobras de memorial e resultados do recálculo dos ajustes financeiros para os anos de 2013 e 2014 e 2015 a Eletrobras e aos agentes do Proinfa a realização dos acertos financeiros das diferenças entre o recálculo efetuado pela CCE entre 2013 e 2015 e o resultado original a Eletrobras e aos agentes Proinfa a realização dos acertos dos ajustes financeiros referentes entre 2015 e 2017 que não ocorreram em virtude de ação judicial favorável a Eletrobras no tema do GSF que os acertos financeiros dos itens anteriores deveriam ocorrer de forma análoga aos definidos nos respectivos contratos do Proinfa a CCE e a Eletrobras aplicação de índice de atualização monetária compatível com o definido nos procedimentos de comercialização e a Eletrobras que considere tais montantes financeiros no plano anual do Proinfa o PAP 2019 que é o item que está na pauta de hoje a audiência 53 recebeu contribuição de 6 participantes após a análise realizada pela SRG os resultados constam da tabela a seguir tivemos 5 contribuições aceitas uma parcialmente aceita 7 não aceitas e 8 fora do escopo portanto aceitas e não aceitas aceitas e parcialmente aceitas tivemos 29% não aceitas 33% e fora do escopo 38% menciono que das 6 contribuições recebidas 5 avaliaram de forma positiva a instrução processual realizada como apresenta a seguir aqui aqui eu não vou passar uma a uma mas deixo registradas as contribuições dos 5 agentes as contribuições recebidas na audiência versaram sobre os seguintes temas definição de rubricas específicas para aplicação de atualização monetária CPFL renováveis Brookfield Abragel e Apini forma da atualização monetária em analogia a forma estabelecida nos contratos CPFL renováveis Brookfield Agualimpa Energia Areia Energia Abragel e Apini consideração de ações judiciais sobre o rateio de encargo de serviço sistema a consideração de recontabilizações nos acertos dos ajustes financeiros a consideração de perfis de sazonalização de garantia física para efeitos de lastro e de MRE após análise das contribuições recebidas a SRG apresentou por meio da nota 143 os seguintes esclarecimentos os quais corroboram nesta proposta de deliberação atualização monetária deve ocorrer para as diversas rúbricas cujos valores foram represados e cujo cálculo esteja abarcado pelo despacho a ser publicado mas não somente para um ou outro acrônimo em específico como foi o pleito apresentado durante a audiência pública é razoável que a Eletrobras efetue a atualização monetária dos valores dos acertos financeiros de forma análoga à forma estabelecida nos contratos do Proinfa eventuais decisões judiciais que restringam os acertos financeiros devem ser obedecidas o que não significa que o cálculo realizado com base na regra ordinária e apresentado na AP não tenha atendido seu objetivo de demonstrar os valores relacionados aos ajustes financeiros do Proinfa os procedimentos de comercialização definem pela possibilidade de ocorrência de recontabilizações e portanto estas devem ser consideradas nos acertos financeiros no que tange aos perfis de sazonalização de garantia física as usinas do Proinfa estão sujeitas somente a sazonalização para efeito de MRE e portanto não há motivo para que os cálculos efetuados pela CCE sejam ajustados para sazonalizar a garantia física para efeito de lastro adicionalmente também se percebeu a necessidade de aprimoramento da minuta do despacho conferindo-lhes mais clareza e exatidão nos comandos regulatórios que resumo a seguir determinação para que a Eletrobras envie a CCE os montantes mensais contratados por cada usina do Proinfa a cada ano do horizonte de cálculo determinação para que a Eletrobras e CCE fixem os prazos e as condições das trocas de informações necessárias ao atendimento do disposto no despacho de modo que os ajustes financeiros sejam contemplados nos acertos de contas entre os agentes signatários dos contratos Proinfa e a conta Proinfa referentes a janeiro de 2009 conferência de maior exatidão a composição temporal dos acertos financeiros referentes aos das diferenças entre o recálculo do período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 e dos ajustes do período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017 clareza clareza a limitação do objeto do despacho o qual deve se restringir as usinas Proinfa e MRE que repactuaram o risco hidrológico nos termos da resolução 684 de 2015 menciona ainda que conforme destacado no voto condutor da abertura da audiência a Eletrobras encaminhou a previsão orçamentária do PAP 2019 contemplando os montantes financeiros necessários para os ajustes financeiros por todo o exposto tendo em vista as contribuições recebidas no âmbito da audiência e a análise proferida pela superintendência oriento pela publicação do despacho nos termos aqui apresentados passando então ao dispositivo em face do exposto considerando que consta do processo 48500 001634 voto pela publicação de despacho conforme minuta constante dos autos do processo definindo as condições para os acertos financeiros das diferenças entre o recálculo dos ajustes financeiros individualizados das usinas do ProInfa efetuado externamente as regras de comercialização para os anos de 2013 14 e 15 e aquele originalmente considerado pelo Eletrobras e definindo também a forma de acerto financeiro dos efeitos da repactuação do risco hidrológico das usinas do ProInfa no período de janeiro de 15 a dezembro de 2017 é o voto em discussão em votação voto com o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Anel por unanimidade decidiu definir as condições para os acertos financeiros das diferenças entre o recálculo dos ajustes financeiros individualizados das usinas ProInfa PCHMRE efetuado externamente as regras de comercialização para 13, 14 e 15 e aquele originalmente considerado pelo Eletrobras e também decidiu definir a forma de acerto financeiro dos efeitos da repactuação do risco hidrológico das usinas ProInfa para o período de janeiro de 15 a dezembro de 17 Próximo item Item 1 Processo 48500005696 201893 Homologação das cotas de energia e custeio do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica ProInfa de 2019 Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto Informe de apedido de sustentação oral Bem, esse processo ele guarda relação com o processo anterior proferido pelo diretor Limpe razão pela qual nós deliberamos o primeiro processo e depois agora na sequência esse processo que é o item 1 da pauta O programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica ProInfa foi instituído pela lei 10.438 de 2002 com o objetivo de promover investimentos e incentivos à produção de energia elétrica que independam a princípio de questões meteorológicas as quais como fatores da natureza são de difícil previsão além de permitir a valorização das características e das potencialidades regionais e locais O decreto 5.025 de 2004 por sua vez incumbiu a ANEL a competência para regulamentar os procedimentos para o rateio da energia e dos custos referentes ao programa O submódulo 5.3 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet aprovado pela resolução 515 de 2012 regulamenta o cálculo das cotas de custeio e das cotas de energia elétrica referente ao ProInfa em conformidade com o disposto no decreto 5.025 de 2004 A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE apresentou por meio da carta 1434 de 2018 as informações do mercado de energia relativas aos consumidores livres que são necessárias ao rateio das cotas de custeio e de energia do ProInfa A audiência pública 53 de 2018 atualmente em fase de fechamento que foi tratada ainda pouco foi deliberada desculpe a qual foi deliberada na reunião pública ordinária do dia 20 de novembro de 2018 trouxe na proposta do relator determinação para que a Eletrobras considerasse no plano anual do ProInfa PAP 2019 os montantes financeiros relativos ao objeto da AP os quais foram incluídos na rubrica abre aspas parcela de ajuste da energia contratada em 2018 fecha aspas A Eletrobras por meio da carta 3997 de 7 de dezembro de 2018 apresentou o plano anual do ProInfa para o ano de 2019 por meio da qual informou o montante de geração de energia elétrica no âmbito do programa previsto em 11.202 147 megawatt hora bem como o respectivo valor de custeio total previsto em 4.191.314.383 reais e 33 centavos adicionalmente encaminhou tabela contendo a previsão orçamentária do ProInfa para 2019 seguindo orientações na audiência pública 53 de 18 onde o valor total de custeio é 3.855.421.011 reais e 47 centavos a superintendência de regulação dos serviços de geração SRG mediante o memorando 140 de 12 de dezembro de 2018 informou que procedeu a análise do PAP 2019 com foco nos montantes de energia e de custeio para 2019 e verificou que esse plano se encontra compatível com a legislação vigente a SGT emitiu em 12 de dezembro de 2017 desculpe 2018 nota técnica 276 onde foram apresentados os rateios das cotas de custeio e de energia elétrica gerada no âmbito do ProInfa para 2019 a Procuradoria Geral da NEL conheceu da Minuta de Resolução Homologatória e a Referendou em 19 de novembro de 2018 o processo foi a mim distribuído em 7 de dezembro de 2019 desculpe essa carta está citada em duplicidade eu vou pedir que seja desconsiderado o parágrafo 11 parágrafo 12 a Associação Brasileira de Geração de Energia Límpica Abragel protocolou a carta sem número em 10 de dezembro de 2018 por meio da qual solicitou que seja contemplado no plano anual do ProInfa PAP 2019 os ajustes relativos ao repasse das parcelas de crédito de 2018 aos agentes ProInfa dos montantes referentes ao FID fator de disponibilidade da Santo Antônio Energia SA e que assim proceda nos anos subsequentes até o seu término é o relatório a sustentação oral será realizada pelo senhor Caetano de Carvalho Cramer representante da única geração de energia SA o senhor dispõe de 10 minutos Bom dia novamente senhores eu pedi esse pedido de sustentação oral para trazer para essa agência um fato que nos causou muita estranheza no último mês enquanto a Eletrobras estava operacionalizando fazendo pagamentos do GSF e eu vou narrar rapidamente para os senhores porque esse tema veio hoje também a baila aqui nessa sessão no dia 5 de novembro a Eletrobras encaminhou a circular DGCI 001 de 2018 onde formou os agentes do Proinfa que ela havia perdido a sua liminar e antes de efetuar proceder a liquidação ela havia feito uma consulta para a CCE sobre como seriam procedidos os casos dos agentes que ainda possuíam liminar lembrando que cerca de 30% dos 50 usinas que estão no Proinfa não repactuaram em risco hidrológico algumas possuem liminar outras ainda não possuem pois bem no dia 7 a ONIX geração de energia informou a Eletrobras que ainda possuía liminar vigente em função da ação ordinária 0034944 23 2015 4013400 movida pela APINE pela Associação de Produtores Independentes de Energia e que essa liminar havia sido inclusive produto de decisão recente do presidente Noronha onde os efeitos haviam sido modulados até fevereiro desse ano e que portanto ela possuía sim uma proteção parcial eis que em 22 de novembro fomos surpreendidos por uma nova circular da Eletrobras dessa vez a circular de GCI 003 2018 onde ela informou que abriu o chamado ativo 330578 perante Eletrobras informando que nós possuímos uma liminar que protegia da liquidação do GCF e para surpresa eu vou ler o que a Eletrobras nos escreveu que segundo a Eletrobras foi o que ela recebeu da CCE que toda a contabilização e liquidação financeira das operações dessas usinas da CCE considera a Eletrobras como sujeito ativo e passivo das obrigações nos termos expressamente previstos na repactação vigente assim na regulação vigente assim para que as usinas participantes do citado programa federal possa ser considerada amparada por decisão judicial acerca do fator de ACF no âmbito dessa câmara é necessário que seu representante na CCE a Eletrobras seja amparada por decisão judicial nesse sentido a Eletrobras não possui direitos e obrigações sobre as usinas quem possui direito e obrigação sobre a PCH AutoSucuriu é a ONIX geração de energia a Eletrobras é um procurador que nos representa perante a CCE portanto os direitos que devem ser quem deve recorrer por esses direitos é a ONIX e não a Eletrobras nós estamos diante de uma flagrante de respeito à ordem judicial movido pela CCE essa ação em específica a CCE já foi notificada sobre os efeitos tanto é que já produziu os efeitos sobre aqueles que não fazem parte do Proinfa essa agência é parte dessa ação também e nesta sessão de hoje nos causou muita alegria os princípios que o doutor Efraim tanto enalteceu de transparência e de atenção às ordens judiciais então quando nós vemos uma posição dessa da CCE onde ela passa por escrito para uma outra empresa pública que não vai respeitar a decisão judicial por uma interpretação exclusivamente dela e vai gerar impactos que com certeza fazem parte do PAP não apenas na ação do GCF porque se ela toma essa decisão na ação do GCF vai tomar essa decisão na ação do FID na ação do ISS na ação de tantas outras situações que nós precisamos buscar o poder judiciário para elidir as nossas controvérsias então é o pedido para que essa diretoria analise este ponto específico do PAP das usinas que porventura tenham liminares em nome próprio ou representadas por associações e que não tenham sido respeitadas pela CCE mediante esse tipo de interpretação onde qualquer ação deveria ser movida pelo procurador e não pelo detentor do direito o que me parece salvo o melhor juízo uma interpretação bem equivocada obrigado procuradoria não houve consulta procuradoria bem agradecer a manifestação do doutor Caetano Kraemer da Onix passo a leitura da fundamentação audiência pública 53 de 2018 visa obter subsídios para definição da forma de pagamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico das usinas do Proinfa e exame do recálculo dos ajustes financeiros do Proinfa PCHRME efetuado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE para os anos 2013 2014 e 2015 no PAP 2019 a Eletrobras informou o número de empreendimentos previstos para operar que juntos representam um total de 2.97 gigawatts de potência instalada e uma geração prevista de aproximadamente 11 terawatt hora tendo a SRG recomendado a utilização integral desta energia A Eletrobras informou também os valores das parcelas de ajuste decorrente de variações mensais entre os montantes de energia contratados e os efetivamente gerados pelas usinas do programa estas apuradas conforme regras e procedimentos da Câmara de Comercialização Com relação a solicitação da Eletrobras de inclusão do montante de R$ 197.482.502,97 a título de previsão de pagamentos da CCE em 2019 em virtude do resultado da contabilização mensal no mercado de curto prazo que foi ratificada pela carta 3997 de 7 de dezembro de 2018 em que a Eletrobras solicita que sejam mantidos os recursos da conta ProInfa com a inclusão do montante retrocitado a título de previsão de pagamentos à Câmara em 2019 a SRG em seu memorando 1.40 de 18 de 12 de dezembro de 18 acolheu a solicitação e considerou o mencionado valor na previsão orçamentária do programa para o ano de 2019 os valores considerados no rateio das cotas do ProInfa de 2019 estão resumidos na tabela 1 que totalizam R$ 4,52 bilhões e R$ 903.514,44 conforme descrito na tabela a tabela 2 apresenta o custo médio de energia a ser faturada por fonte e o custo médio de energia a ser disponibilizada pelo ProInfa em 2019 incluídos no cálculo as parcelas de ajuste os cálculos associados ao mecanismo de desenvolvimento limpo MDE L o saldo positivo da conta e a previsão de pagamento do GSF 2019 em atendimento ao comando previsto no submódulo 5.3 do ProRet com base nos dados apresentados pela Eletrobras e de acordo com o mercado de energia elétrica referente ao período de setembro de 17 a agosto de 18 procedeu-se ao cálculo das cotas de custeio e de energia elétrica referentes ao programa para 2019 destaca-se que no rateio dos custos foi excluído integralmente o mercado associado às unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda tendo em vista o disposto na lei 12.212 de 2010 referente a tarifa social de energia elétrica a identificação do mercado para rateio das cotas foi realizada considerando os dados disponíveis no sistema de acompanhamento de informação de mercado para regulação o SAMP para o mercado cativo e os consumidores da subclasse residencial baixa renda para a identificação do mercado de consumidores livres e autoprodutores foram utilizados dados informados pela CCE destaca-se ainda que para o rateio das cotas também foram consideradas as cooperativas de eletrificação rural regularizadas como permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica o detalhamento do procedimento de definição das cotas é demonstrado na nota técnica 276 de 2018 a tabela a seguir apresenta o rateio da cota de custeio para os agentes de transmissão e distribuição incluindo o mercado cativo incluindo o mercado cativo e o livre e as permissionárias a qual corresponde a uma variação do custo de 4.96% em relação ao ano de 2018 especificamente para as transmissoras as cotas de custeio representam valores de referência sendo a obrigação de recolhimento a eletrobras obtida pela aplicação da componente específica da TUST denominada TUST PROINFA ao consumo verificado mensalmente dos consumidores livres e autoprodutores cujas unidades de consumo estejam conectadas às instalações de transmissão componentes da rede básica para tanto a resolução que estabelecer as cotas de custeio e de energia elétrica referentes ao PROINFA de 2019 deverá fixar o valor do PROINFA para da TUST PROINFA para o período o valor da TUST PROINFA foi obtida pelo acréscimo ao custo unitário do PROINFA da alíquota de PIS e COFINS conforme regime tributário 3,65% no cumulativo e 9,25% no não cumulativo assim identificou-se a TUST PROINFA de R$ 8,38 por MWh para as transmissoras optantes pelo regime cumulativo e R$ 8,90 por MWh para o não cumulativo as cotas de energia do PROINFA para 2019 encontram-se resumidas na tabela 4 que acompanhada com as cotas totais de energia para 2018 não registram variação por fim considerando que a data de recolhimento das cotas de custeio do PROINFA para as concessionárias de distribuição relativas ao ano de janeiro de 2019 seria no último 10 de dezembro incluir a presente proposta de rateio que tal recolhimento deve ocorrer até o dia 28 de dezembro próximo no tocante ao pleito da Abragel de que seja contemplada no PAP 2019 os ajustes relativos ao repasse das parcelas de crédito de 2018 aos agentes PROINFA dos montantes referentes ao FID da UHS Santo Antônio Santo Antônio Energia Saeza e que assim seja procedido dos anos subsequentes até o seu termo terminou até o seu termo final Cabe ressaltar que Eletrobras informou por meio da carta 4081 de 14 de dezembro de 2018 que desde 2016 vem realizando o pagamento às PCHs do MRE somente pela parcela associada à energia contratada sem realizar qualquer desconto em razão da participação das usinas da CCE Diante disto alega que uma vez que a Eletrobras não está repassando o resultado da CCE das usinas participantes do MRE todo o impacto financeiro causado pela decisão favorável à Saeza foi suportado exclusivamente pela conta PROINFA Nesse sentido fica claro ser desarrazoado o pleito da Bragel de receber um crédito referente ao ressarcimento de um prejuízo que não teve fecha aspas Dessa forma os valores estimados para o PAP 2019 ficam mantidos conforme apresentados no decorrer deste voto Faço a leitura do dispositivo que diante do exposto de que consta do processo 48.500 55 00 00 55 61 de 2017 voto por aprovar a emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa que fixa as cotas de custeio e as cotas de energia elétrica referentes ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica PROINFA para 2019 e disponibilizar no website da ANEL o plano anual do PROINFA PAP 2019 e a nota técnica 276 de 2018 de 12 de dezembro de 2018 é o voto em discussão só torçando ao Val foi enfrentado o tema colocado na sustentação oral sobre a representatividade da da Eletrobras e do agente não esse fato foi apresentado agora na exposição sustentação oral do representante da ONIX e assim o que eu fiz uma consulta aqui rapidamente a minha assessoria e para verificar se há uma possibilidade de outro agente que não a própria Eletrobras fazer a representatividade da geração dessas usinas no âmbito do programa o que foi informado é que não isso está previsto em lei acho que talvez o ponto trazido pelo representante da ONIX o doutor Caetano é que uma vez que a empresa tem personalidade jurídica própria ela por si poderia fazer a sua representação e acredito que esse é um enfrentamento que nós temos que fazer no âmbito jurídico sobre a perspectiva da previsão orçamentária de quem representa as empresas do programa na Câmara seria a própria Eletrobras só gostaria de escutar o procurador doutor Efraim a procuradoria para analisar com profundidade precisaria de tempo de fato tem essa previsão na lei do Proenfe que a representação se daria pela Eletrobras mas parece-me que haveria o interesse direto das empresas de serem representadas diretamente precisamos analisar com calma não teria essa resposta pronta para lidar agora eu acho que sem prejuízo desse encaminhamento pode ser analisado mas de fato a princípio a representação do programa Proenfe é feita pela Eletrobras eu tenho dúvida se há margem de um havendo vontade de um terceiro que está no programa se autorrepresentar acho que merece uma análise profunda mas a princípio está na lei está nas medidas regulamentadoras tudo se dá atribuição a Eletrobras a tomar todas as ações do que diz respeito a energia proveniente do Proenfe e assim considerando que nós temos que deliberar esse processo hoje em função da previsão das cotas do Proenfe entendo que sem prejuízo dessa avaliação em um segundo momento nós deveremos fazer a aprovação e aí o que nós poderemos fazer podemos encaminhar no seguinte sentido é que provocado pela parte faça um requerimento para a agência e nós rapidamente instruiremos uma consulta para a Procuradoria se manifestar sobre esse ponto em específico Perfeito a parte portaria de acrescentar algo posso fazer um esclarecimento? Pois não o que nós trouxemos a baila na verdade não é a representação perante a CCA isso é muito claro está previsto na lei está previsto no contrato inclusive nós emitimos uma procuração para que a CCA nos representar desculpe a Eletrobras nos representasse perante a CCA e assim funciona ela tem uma CEP e ela faz todas as toda a parte burocrática e toda essa parte perante a CCA o que nós estamos falando é o seguinte os direitos de geração quem sofre as consequências os direitos e obrigações do aproveitamento somos nós perante o poder judiciário a Eletrobras não poderia com uma mera procuração particular nos representar no poder judiciário nós buscamos o poder judiciário por algo que nós estávamos sofrendo que era pagar o GSF de uma forma que nós não concordávamos o poder judiciário reconheceu esse direito da ONIX de geração de energia através da ação da PIN e nos deu uma liminar certo suspendendo todos os pagamentos até fevereiro desse ano essa liminar é da ONIX de geração de energia o que a CCE está falando é algo muito parecido do diretor Rodrigo com o que nós vimos na situação do item 7 onde ela não fala com a gente porque ela fala que só conversa com a CEP que é a Eletrobras e a Eletrobras fala que não fala conosco porque ela não tem legitimidade para nos representar em relação a isso e a gente fica fazendo um círculo vicioso e não sai do lugar o fato é os direitos e obrigações são da ONIX geração de energia quem sofre os impactos financeiros do GACF somos nós perante o judiciário quem tem personalidade jurídica e representação perante o judiciário não é a Eletrobras a Eletrobras não possui poderes delegados pela ONIX para nos representar em juízo certo fomos nós que buscamos essa tutela essa tutela nos foi concedida e a CCE está fazendo uma interpretação exclusivamente regulamentar regulatória onde o meu agente é o ACEP e o ACEP é a Eletrobras então eu não respeito você eu não quero que ele me ouça e eu não quero falar com a CCE o que eu quero é que ele respeite uma ordem judicial a qual ele já foi intimado e essa agência já foi intimada é disso que se trata a questão entendeu a questão não é uma questão de representatividade do Proinfa tem uma liminar judicial uma liminar determinando o cumprimento a isenção do não cumprimento aí a Câmara de Comercialização vai e fala o seguinte é como se falasse não respeito a liminar porque a priori você não tem legitimidade para tratar comigo porque quem tem legitimidade para tratar comigo no caso do Proinfa é a Eletrobras só que o agente não entrou contra a Eletrobras ele apenas está tentando se resguardar de um direito de efeitos que para ele julgam que não estão tipo assim o mercado não está correspondendo aí eles conseguem eliminar há uma determinação judicial a agência comunicada a Câmara de Comercialização e a despeito da representatividade do Proinfa a Câmara vai e diz o seguinte não vou cumprir porque se alguém se alguém deveria ter entrado com essa ação seria a Eletrobras sendo que a Eletrobras como coordenadora do Proinfa não pode representar o agente juridicamente na esfera judicial aí aí a gente está com com o embrólio na mão é a batata quente agora aí doutor Sandoval fazer a pergunta quais os efeitos de uma análise da Procuradoria sobre esse aspecto colocado e o julgamento desse processo em 22 de janeiro bem só entender assim a colocação no primeiro plano eu entendi quer dizer desde o princípio na manifestação eu compreendi perfeitamente o que foi colocado mas assim eu entendo que num primeiro momento a avaliação da CCE sobre o tema ela possui lá uma consultoria jurídica deve ter avaliado os impactos dessa decisão de uma forma até mais aprofundada do que nós agora estamos discutindo eu confesso que eu não teria como avaliar a extensão dessa avaliação dessa solicitação do requerente de forma tão rápida uma avaliação rasa aqui isso é um primeiro ponto então a discussão se nós estamos falando apenas de uma interpretação de uma de uma interpretação na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para efeitos de apuração de energia gerada e não gerada e os seus efeitos financeiros se isso poderia se extrapolar para uma avaliação uma discussão jurídica isso de fato nós temos que aprofundar um pouco mais esse é o primeiro ponto o segundo ponto qual o efeito dessa solicitação que está sendo feita para o que nós estamos deliberando aqui também foi apresentado de forma não vou dizer extemporânea mas apresentada agora nesse momento eu também não tenho como fazer essa avaliação de qual seria o impacto de não deliberarmos por exemplo ou eventualmente tentarmos numa avaliação mais rápida apartar esse efeito solicitado pelo requerente precisamos fazer uma imersão para avaliar se de fato há essa possibilidade então de fato como foi apresentado hoje agora eu não teria como avaliar um outro ponto e aí para fazer para recorrer a esse ponto que o diretor Efraim colocou eu poderia pedir um auxílio aqui da área técnica que está aqui o doutor Cristiano para poder fazer essa avaliação que eu ainda considero muito rasa porque nós teríamos que avaliar com um pouco mais de profundidade Obrigado doutor Sandoval Bom dia senhores diretores a nossa percepção em relação ao assunto é que essa questão não afeta a discussão do orçamento que a gente tem aqui a CCE é obrigada se foi intimada se tem decisão é obrigada a cumprir e a Eletrobras é obrigada a cumprir a decisão nos termos em que essas decisões foram exaradas para fins de orçamento temos um conjunto de itens que estão colocados para o custeio da conta ao longo de 2019 e esses itens de custeio foram colocados de acordo com o regramento vigente se mais à frente em função dessa decisão do cumprimento dessa decisão houver uma insuficiência de saldo na conta a CCE vai trazer esse fato a atenção da ANEL eventualmente a Eletrobras que é a gestora do fundo ela primeiramente vai trazer esse fato a atenção da ANEL que há uma perspectiva em razão de cumprimento de uma decisão judicial em caráter liminar provisório de que haja uma insuficiência de fundos e aí dentro dessa manifestação eles pediriam a suplementação desse orçamento do PAP ainda em 2019 durante a execução do mesmo então na nossa visão não há impeditivo nenhum para que se proceda ao exame na forma como está colocado e ao longo de 2019 ao longo dessa discussão se tiver algum impacto e se houver necessidade porque eventualmente pode ter um saldo e esse é muito comum o que a gente está falando aqui de orçamento então não tem essa precisão na casa decimal então você pode ter saldo pode ter falta isso é comum às vezes você terminar um ano com uma sobra na casa de algumas centenas de milhões ou um déficit na casa de algumas centenas de milhões também então isso é algo que o gestor consegue trabalhar mas se ele não conseguir ele vai nos alertar a tempo e a hora eu acho que o ponto que está colocado aqui Cristiano não é o ponto orçamentário de a gente refletir sobre o aspecto que não há interferência na aprovação orçamentária haja visto que lá na frente eu posso corrigir o que está em ponto aqui é a questão jurídica nós temos uma liminar descumprida em que a agência faz parte de todo esse processo e que a gente sustenta em todos os âmbitos a questão da segurança jurídica não há questionamentos para liminares liminares se cumprem não se questiona questiona-se no âmbito judicial no âmbito do processo espera a decisão do judiciário o que a gente coloca nesse momento para os diretores é se nós podemos tomar uma decisão em que ela reflete essa liminar sem considerar que essa liminar ela é existente e está válida e não foi derrubada eu não posso tomar uma decisão no sentido de que amanhã eu posso corrigir se o meu descumprimento da liminar for mantido corretamente o ponto aqui é mais jurídico agora a proposta colocada pelo doutor Sandoval se nós trabalharmos no sentido do voto no sentido de que a procuradoria vai analisar eliminar se o posicionamento da câmara se mantém doutor André e doutor Sandoval e demais diretores se amanhã mesmo aprovando isso aqui a gente poderia revisitar não traria prejuízo de analisar essa questão jurídica de remeter a procuradoria de tal forma que a procuradoria analise da mesma forma que a câmara fez e aí a procuradoria emita um juízo que é meramente de direito saber se aplica ou se não aplica e aí a gente voltaria diante das colocações do representante da ONIX o senhor Caetano e diante das suas considerações propôs o relator vamos suspender essa deliberação para que a procuradoria avalie essa questão da vigência e da eficácia dessa eliminar e aí ao longo do dia a procuradoria terá tempo de apreciar e nos subsidiar melhor se estamos ou não descumprindo um eliminar diante da dúvida que surge aqui nós não temos nesse momento a melhor resposta se o relator concordar deixa eu ver se eu entendi nós estamos apenas suspendendo a deliberação para uma avaliação da procuradoria se há um descumprimento de decisão judicial perfeito é isso perfeito então não é assim tudo bem não tem nenhum problema não em que pese as considerações do doutor Cristiano que a deliberação em si ela não está sendo afetada a esse ponto então claro vamos tentar ver aí um pouco acho que qualquer nova reflexão é válida mas tenho dúvida se há aqui de fato um descumprimento de decisão judicial realmente fiquei pode ser uma questão de uma interpretação mas vamos seguir com uma suspender a deliberação e aí ao longo do dia a gente retoma com esse ponto diante do esclarecimento da vigência e da eficácia se eliminar e sem prejuízo para que o agente oficie essa agência traga essas considerações para que a gente possa desenvolver a correta da instrução do tema só o princípio da dúvida já nos dá esse encaminhamento eu creio que o procurador já matricula o problema lá na procuradoria para ele ir analisando e como a gente percebe que a reunião vai ter uma vai ter uma extensa pauta eu acho que não há prejuízo algum e sanada essa dúvida eu volto ao processo exato perfeito doutor André perfeito eu pediria apenas que se Cristiano tivesse dado que nos encaminhe o número da ação judicial eu acho muito improvável que esteja havendo descumprimento a procuradoria é muito diligente nesse aspecto assim como as áreas técnicas nós somos muito cuidadosos o agente que apresentou a existência a se eliminar que apresente aqui na procuradoria da agência para que a gente possa ao longo do dia tomar as devidas providências independente desse fato a procuradoria vai analisar a extensão dessa dessa eliminar se afeta ou não a decisão mas independente disso o mérito que o agente traz é importante que oficie aqui para que a gente possa se debruçar sobre ele ok então vamos chamar o próximo item mas antes do próximo item gostaria só de fazer um registro sobre a penso que projete a tabela 2 está abaixo do parágrafo 19 são registros sobre a eficácia do programa do PROINFA foi um programa desenvolvido justamente para introduzir a energia renovável na nossa matriz naquele momento em que o programa foi concebido a nossa matriz era quase que integralmente hidráulica e que se se paga a energia eólica no programa hoje a 475 reais e 20 centavos num horizonte muito bem delineado era 1.100 megawatts que poderia ser contratado e aí depois dos ajustes em relação a falta de contratação das outras fontes aumentou-se um pouco mas dizer aos senhores que esse horizonte foi o que permitiu a gente está contratando eólica 79 reais o megawatt no último a menos 6 e que permitiu a eólica hoje chegar quase a 10% da nossa matriz num preço altamente competitivo então aqui é um exemplo de política pública incentivou-se a fonte no momento necessário e determinou-se justamente o escopo do incentivo não deixando aberto o ad eterno e é o que desejava numa política pública dá-se o incentivo dá-se o prazo ou seja o horizonte era 1.100 megawatts e agora a gente vê o avanço da energia eólica e antes de chamar o próximo item dizer aos senhores que a pedido do diretor relator o item 6 que é o referente a CDE vai ser o primeiro item da tarde ok próximo item item 5 processo 48500 3793 201841 resultado da audiência pública número 48 2018 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica proveniente das centrais geração Angra 1 e 2 com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há pedido de sustentação oral processo 48500 3793 2018 41 resultado da audiência pública 48 2018 a lei 2111 de 9 de dezembro de 2019 estabelece nova metodologia de cálculo da tarifa de energia decorrente da geração de Angra 1 e Angra 2 a receita da eletrobras termo nuclear obtida pela energia gerada passa a ser rateada entre todas as distribuidoras do sistema interligado nacional e a ANEL fica responsável pelo cálculo e homologação anual da tarifa a resolução normativa 529 de 21 de dezembro de 2012 define a metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica proveniente de Angra 1 e 2 registrada no submódulo 6.7 do procedimento de regulação tarifária pro RET a norma determina a realização de revisão tarifária a cada 3 anos a partir de 1º de janeiro de 2016 assim encerrando o ciclo 16 a 18 nova tarifa deve ser estabelecida para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2019 em 24 de setembro de 18 o processo de aprimoramento da metodologia de cálculo da receita de venda da energia elétrica proveniente da central de geração nuclear núcleo elétricas Angra 1 e 2 e da respectiva tarifa foi distribuído para essa relatoria a sustentação oral será realizada pelo doutor senhor Ronaldo Neto Alcântara representante da Eletrobras Termo Nuclear o senhor dispõe de 10 minutos está desligado muito bom dia queria cumprimentar primeiramente o senhor diretor geral doutor André demais diretores procurador secretário uma saudação especial a senhora diretora Elisa que participa a partir de hoje dessa honra que é ocupar uma cadeira nesse assento nesse prestigiado colegiado aqui da ANEL queria dizer que o ano de 2018 ele já é o sétimo ano que a eletronuclear passa a estar sujeita a essa nova regulamentação da receita fixa das usinas de Angra 1 e 2 é um processo que ao longo desses anos tem sido de um aperfeiçoamento uma melhoria contínua e aí eu faço também um especial agradecimento a toda a equipe dos especialistas da ANEL em especial as áreas de regulação e fiscalização que sempre em todos esses processos dá espaço para a eletronuclear fazer as suas considerações são muitas não são poucas os casos atípicos específicos dessa matriz energética que é a fonte nuclear e sendo muito receptivos em todos esses nossos argumentos como estava essa narrada pela nota técnica houve três interessados nesse processo de audiência pública a eletronuclear foi um deles a eletronuclear efetou 15 contribuições nesse processo de audiência pública a ANEL por meio dessa nota técnica que os senhores vão deliberar acatou quatro de nossas contribuições duas parcialmente foram parcialmente aceitas e nove não foram acatadas sobre essas nove face a premissa o tempo curto eu gostaria de dar um enfoque especial aqui a cinco contribuições importantes que a eletronuclear fez nesse processo e que até o presente momento por meio dessa nota técnica não foram aceitas algumas delas os senhores vão observar que a ANEL área técnica da ANEL embora não tenha aceitado ressalta que face a questão temporal e uma necessidade maior de estudar determinados assuntos não pôde acatar as nossas contribuições mas acho que aqui essa é uma oportunidade de a gente fazer os nossos considerandos bom sobre esses cinco contribuições que a eletronuclear que a gente está julgando aqui mais importante e trago para os senhores que não foram acatadas pela ANEL eu gostaria de começar pela primeira delas que é a questão do tratamento do nosso fundo de comissionamento a eletronuclear fez uma colocação nesse processo de audiência pública que esse fundo de comissionamento dada as suas características a eletronuclear ela tem sido digamos assim penalizada por desembolsos em seu fluxo de caixa derivados do fato de esse fundo de comissionamento que ele ele é simplesmente a gente capta esses valores via uma rubrica específica dentro da nossa receita fixa da parcela A e a gente recolhe exatamente esses valores no centavo a esse fundo que ele é gerido pela nossa road eletrobras segundo o regramento legal e esse fundo de comissionamento hoje ele já acumula recursos da ordem de quase 900 milhões de reais e podendo chegar do ano de 2019 aí com as contribuições adicionais ultrapassar valores de um bilhão de reais em valores acumulados nesse fundo de comissionamento o que a gente ressalta é que esse fundo de comissionamento ele tem uma rentabilidade e sobre essa rentabilidade são imputados a eletronuclear recolhimentos de tributos que não são capturados de nenhuma forma dentro desse processo de receita fixa das nossas usinas em especial vale dizer sobre os tributos do PASEP da COFINS só para a senhora ter uma ideia de representatividade desses valores até novembro de 2018 a eletronuclear teve uma rentabilidade nesse fundo de comissionamento dos meses que houve rentabilidade porque esse é um considerando também especial porque como esse fundo ele tem um target a ser perseguido de variação da moeda estrangeira do dólar porque esse fundo de comissionamento tem uma destinação que é para honrar esses compromissos futuros do descomissionamento da planta e diversos desses custos hoje são dolarizados então ele tem um target de meta digamos assim uma meta atuarial de manter perdão de manter esse valor em moeda estrangeira nos meses esse ano de 2018 houve bastante oscilação dessa moeda de estrangeira somados os meses em que esse fundo teve rentabilidade positiva chega a ser uma base tributável de pouco mais de 242 milhões de reais e como essa receita financeira ela é tributada por esses tributos de passep com fins somadas a alíquotas de 4,65% isso representa algo em torno de 11 milhões de reais anuais pelo menos capturados de janeiro a novembro de desembolso que é eletronuclear de novo falando não tem nenhuma captura dentro desse seu processo de tarifário e aí a gente fez uma colocação que a gente verificava a necessidade disso ser um componente a ser ajustado a cada fechamento de fiscalização aqui por conta da ANEL como uma parcela de componente de ajuste uma segunda contribuição que também foi deliberada aqui pelos senhores em um outro processo está relacionada a esse novo componente que a gente passou a incorrer que é o custo do uso do sistema de distribuição é um componente que a eletronuclear passa a ser devidora do uso da rede das instalações da Enio Energia e a ANEL reconheceu nesse processo que incorreu em paralelo inclusive cobranças retroativas houve um aceite de algumas considerações nesse processo que a eletronuclear colocou que foi de forma positiva recepcionada pelos senhores mas que essa cobrança retroativa ela imputa a eletronuclear e a valores homologados pelos senhores como eu disse nesse outro processo da ordem de 90 milhões de reais que corrigidos imputaram a eletronuclear nesse período passado de 3 anos algo em torno de 100 milhões de reais não somente esses valores mas para o futuro também o considerando que a gente fez nessa nossa contribuição é que a ANEL está colocando esse componente dentro da nossa receita fixa mas com uma expressão que foi autorizada na cobrança pela ANEL que esses valores eram líquidos de tributos ou seja que ali não estavam contemplados os tributos associados a essa cobrança o PASEP COFINS é adicionado naturalmente dentro da nossa receita fixa então esse não seria um problema mas o problema seria relacionado ao tributo estadual ICMS como os senhores sabem o ICMS ele tem uma carga tributária muito elevada no estado do Rio de Janeiro para esse componente a quem esse custo que é eletronuclear é imputada o percentual é 32% então se a gente pegar somente por exemplo esses valores dessa cobrança de retroativa esses 100 milhões de reais líquido desse tributo como é feito um gross up desse faturamento da ANEL que vai imputar eletronuclear isso importará um custo adicional para eletronuclear em torno de 47 milhões de reais que também não foi capturado nesse processo de revisão tarifária então esse é um ponto que a gente coloca aqui e pede a especial atenção dos senhores um terceiro item que de longa data também eletronuclear vem trazendo aos senhores é a questão do OIM imputado pela metodologia desse PRO-RET bom o PRO-RET ele regulamenta ele regulamenta que o custo de OIM a ser atribuído às usinas nucleares de Angra 1 e 2 ele tem uma ele tem um horizonte observado dos custos imputados a eletronuclear desde o horizonte do ano de 2005 até o recente agora desse processo do ano de 2017 e a metodologia diz que a eletronuclear seria imputada ao menor custo observado nesse período embora a gente já tenha feito diversas colocações aqui achar um pouco injusta essa questão do menor custo imputado a eletronuclear nesse horizonte a ANEL por meio da nota técnica aceitou algumas colocações e revisou para o ano de 2019 esse nosso custo tendo sido observado um equívoco que a esse custo imputado dimensionado do ano de 2006 por exemplo não estavam inclusos ali rubricas importantes tais como o nosso custo que a gente tem elevado com as usinas custo com seguro custo com alguns tributos e o mais importante deles é o IPTU das instalações nucleares e custo de aluguéis também esses valores foram reconsiderados pela ANEL e está sendo muito bem incluído em acréscimo esse processo de revisão tarifária a atenção especial que nós fazemos é que esses componentes essa diferença representou um ajuste de 42 milhões de reais que está sendo reconhecido para o período de 2019 em diante o que a eletronuclear coloca é que poderia ter sido dado o efeito retroativo essa cobrança como é de praxe para várias situações aqui de diversos agentes então a gente preiteia aí o reconhecimento minimamente retroativo desses 42 milhões de reais aos últimos três anos um quarto item está relacionado a a um novo ao novo tributo que foi colocado agora a partir de setembro de 2000 e 18 por uma resolução do estado do Rio de Janeiro da Cefaz a energia gerada pelas usinas termoelétricas e que comercializa essa energia aqui no estado do Rio de Janeiro ou seja vendas internas passam a ser tributadas também pelo esse tributo estadual ICMS a essa elevada líquida de 32% então sobre quando for aprovada aqui a a nossa receita fixa das usinas de Angra 1 e 2 a gente gostaria se fosse possível ser colocada a expressão que essa receita fixa também assim como a exemplo da própria receita retroativa que foi dada para a Enel que essa receita era líquida desse tributo novo estadual para que da mesma forma a gente pudesse fazer o gross up desse tributo às distribuidoras que participam das cotas da energia nuclear aqui no estado do Rio de Janeiro que seriam a Enel e a Light uma quinta e última contribuição sei que já avancei aqui no tempo está relacionado a outros componentes que também não foram capturados na nossa receita fixa a gente fez um pleito aqui que os custos administrativos financeiro e tributário que foi até objeto de deliberação aqui dos senhores no bloco na pauta 27 que foi aprovada em bloco ali mesmo trata desses custos que são dados e administrados pela CCE ao ano de 2019 por exemplo foi atribuído um custo de 153 mil reais a nota técnica ela faz uma menção que a eletronuclear não teria informado que custos seriam esses a gente talvez tenha pecado nisso mas enfim ele é um custo que não é não é não é não é administrável pela eletronuclear é um custo tão somente informada pela CCE a qual os senhores inclusive acabaram de deliberar pela sua aprovação então a gente também gostaria que esse custo fosse capturado nesse processo de revisão tarifária e para os seguintes bom são essas colocações agradeço a oportunidade ok agradeço a sustentação procuradoria sem comentário jurídico agradecer do Ronaldo fez uma belíssima explanação as superintendências redigiram a nota técnica 2019 18 SRM SGT de 12 de dezembro com análise das contribuições recebidas na audiência pública e recomendaram os valores resultantes do cálculo da receita e da tarifa de energia das usinas para 2019 da análise de contribuições da audiência pública 48 2018 só para deixar os senhores não vou tecer comentários sobre a sustentação oral tendo em vista que eu matriculei aqui na minha na minha nas anotações e todos os pontos colocados pelo orador eles estão enfrentados no voto tanto no voto quanto na nota técnica então eu não vou tecer grandes comentários porque no decorrer do voto a gente vai estar apreciando cada um dos temas a nota técnica 2009 de 2018 juntamente com relatório de análise das contribuições RAC expuseram a análise de todas as contribuições encaminhadas na audiência pública 48 em resumo foram recebidas 17 contribuições de 3 agentes Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres Abrace Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e Eletrobras Termo Nuclear Eletronuclear o resultado geral das contribuições é mostrado na tabela 1 aqui só só para a gente frisar a gente aceitou 5 parcialmente 2 e não aceitou 10 das contribuições os principais temas da audiência pública 48 foram combustível nuclear fundo de descomissionamento custo de operação e manutenção e periodicidade da revisão Combustível Nuclear A Eletronuclear e a Indústrias Nucleares do Brasil S.A. e N.B. solicitaram a alteração da metodologia do cálculo do combustível nuclear em vez da média do faturamento dos últimos 2 anos os agentes propuseram a utilização da previsão de faturamento pactuado entre a Eletronuclear e a N.B. e programado para o ano do reajuste ou da revisão os agentes argumentaram que havia peculiaridades das condições operacionais das usinas e do processo de produção dos elementos combustíveis que podiam se estender por até 3 anos acarretando variações substanciais de custo nos diferentes exercícios fiscais as superintendências acataram o uso da previsão do custo com aquisição de combustível nuclear ressaltando que se a Eletronuclear não apresentar as informações ou apresentá-las incompletas e não atestáveis o custo será calculado conforme procedimento vigente pela média dos valores dos faturamentos dos últimos 2 anos por se tratar de assunto eminentemente técnico entende-se que é de competência das superintendências avaliar a qualidade dos dados de previsão de custos combustíveis prestadas pelo Eletronuclear e decidir pelo aproveitamento ou não das informações a Eletronuclear solicitou a compensação dos alegados prejuízos 109 milhões a preço histórico decorrente da consideração como parcela B do custo com aquisição de combustível nuclear entre 2013 e 2015 a nota técnica 2009 de 18 apontou que essa questão fora tratada e justificada anteriormente ratificando o entendimento de que não fora previsto qualquer ajuste compensatório para mais ou para menos referente aos períodos anteriores a 1º de janeiro de 2016 data em que a ANEL passou a considerar os custos com aquisição de combustível nuclear parcela A fundo de descomissionamento a Eletronuclear requeriu cobertura tarifária para arcar com uma série de tributos supostamente incidentes sobre os recursos do fundo de descomissionamento e que segundo a empresa afetavam o fluxo de caixa por se tratar de assunto de tributação sobre um fundo com características únicas as superintendências justificaram a necessidade de estudos técnicos mais aprofundados para a decisão da ANEL sem apresentar fato novo a empresa reiterou a alegação da falta de cobertura tarifária de 1997 a 2004 para compor o fundo de descomissionamento nesse contexto a análise técnica manteve a opinião contrária debatida em vários documentos e processos na agência o processo a abraça e pleiteou a suspensão da cobertura tarifária do fundo de descomissionamento indicando que o valor arrecadado cerca de 1.7 bilhão era suficiente para desativar a usina Angra 1 com o fim da licença de operação prevista para 2024 requeriu ainda a elevação do rendimento esperado dos recursos do fundo as superintendências esclareceram que a ANEL não tinha competência para suspender a cobertura tarifária do fundo de descomissionamento e que para o rendimento esperado era adotada remuneração regulatória equivalente a taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia Selic custo de operação e manutenção a eletronuclear solicitou que a ANEL utilizasse como parâmetro de eficiência dos custos da administração operação e manutenção da eletronuclear a geração líquida das usinas Angra 1 e 2 as superintendências ponderaram que esse parâmetro por si só não refletiria a eficiência das usinas e que no cenário internacional são utilizados diversas variáveis para esse fim a empresa pediu a substituição do parâmetro dos custos com pessoal material serviços e outros o PMSO do menor valor histórico ocorrido em 2006 pela média observada de substituição pelo menor valor histórico ocorrido em 2006 pela média observada de 2008 e 2009 alegando que a ANEL utilizar essa metodologia na definição da receita fixa de 2013 as superintendências afirmaram que a adoção do parâmetro de 2006 para a PMSO era coerente com a estratégia promovida pela ANEL de tornar os custos das usinas mais eficientes a nota técnica 2009 de 2018 descreveu que na revisão da receita fixa de 2013 a ANEL adotara o parâmetro solicitado pelo eletronuclear porém com a trajetória de redução dos custos operacionais de 2013 a 2015 desde a revisão de 2016 a agência tem aplicado o menor valor histórico observado do PMSO de 2006 sem trajetória de redução dos custos operacionais a eletronuclear requisitou que fossem incluídas as despesas com seguros tributos e aluguéis no cálculo do custo de operação e manutenção o que foi acatado pelas superintendências com aplicação a partir de 1º de janeiro de 2019 por sua vez outras alterações solicitadas na metodologia de cálculo dos custos operacionais demandavam estudos aprofundados sobre a evolução da eficiência das usinas ANGRA 1 e 2 devendo ser avaliadas na próxima revisão a empresa destacou a necessidade de reconhecer na parcela A o seguro operacional das usinas alegando que se tratava de obrigação legal para as instalações nucleares as superintendências esclareceram que o seguro operacional estava incluído junto com os demais seguros na composição dos custos operacionais classificados como parcela B da periodicidade da revisão a eletronuclear solicitou a manutenção de 3 anos para a periodicidade da revisão em vez de 5 como proposto pela ANEL ressaltou que com o prologamento do ciclo cerca de 500 milhões de investimentos concluídos ou em fase de conclusão somente seriam reconhecidos na base de remuneração regulatória daqui a 5 anos a superintendência reiteraram os benefícios de dilatar o prazo entre as revisões para 5 anos não obstante ponderaram a necessidade de regra de transição haja vista que a eletronuclear tinha a perspectiva de reconhecimento desses investimentos em sua BRR dentro do prazo de 3 anos nesse sentido propuseram abertura de processo de reajuste da receita em 2021 aplicando as novas tarifas a partir de 1º de janeiro de 2022 para tratar exclusivamente do seguinte escopo avaliação da base incremental de ativos imobilizados entre este processo de revisão e 31 de dezembro de 2020 e consequentemente recálculo da remuneração de capital e da cota de reintegração regulatória para recomposição da parcela B da receita fixa a vigorar para os anos de 2022 e 2023 julga-se que o período de avaliação da base incremental pode ser estendido até 30 de junho de 2021 ou seja seis meses antes da vigência da nova tarifa em consonância com a antecedência adotada pela ANEL para as outras concessionárias resultados as propostas e as contribuições da audiência pública 48 2018 avaliadas e consolidadas na nota técnica 2009 de 2018 resultaram nos valores da coluna da receita fixa 2019 da tabela 2 esses números foram comparados com o de 2018 coluna receita fixa 2018 calculados conforme regra vigente nota-se que trata de valores em bases distintas a primeira coluna a preço de dezembro de 2019 e a segunda a dezembro de 2018 a receita fixa de 2019 de 3.409.340.964,21 foi composta de aproximadamente um bilhão da parcela A aumento de 4,54% em relação a 2018 e 1,97 bilhão da parcela B redução de 2,54% em relação a 2018 as rúbricas que mais impactaram na elevação da parcela A consistiram no aumento de combustível de aproximadamente 1,95% e no fundo de descomissionamento mais 1,24% enquanto que a parcela B foi reduzida primordialmente pela diminuição da remuneração de capital na casa de 3,41% negativo a tarifa proposta para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2019 de R$ 247,47 foi de 2,8% superior a de 2018 ressalta-se que esse percentual de reajuste é inferior aos 4,05% de inflação verificada entre novembro de 2017 e novembro de 2018 aqui está a tabela 2 citada adequações no estoque regulatório alteração da periodicidade das revisões da receita fixa de venda das usinas de Angra 1 e Angra 2 de 3 para 5 anos exige a publicação de nova versão do submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet bem como a compatibilização com os regulamentos afetos à nova disposição desta forma verificou-se que a resolução normativa 530 de 2012 e submódulo 12.6 do ProRet precisam ser adequados quanto à definição dos consumos internos e das perdas da rede elétrica passo ao dispositivo com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500 3793 2018 traz 41 voto por aprovar a metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica proveniente das centrais elétricas geração Angra 1 e Angra 2 pertencentes a eletrobras termo no Clé-SA com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019 conforme minuto anexa do submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet e definir a receita fixa para 2019 em 3.409.340.000 R$ 9.964,21 que resulta na tarifa de 247.47 o megawatt hora e compatibilizar a resolução normativa 530 de 21 de dezembro de 2012 e o submódulo 12.6 do ProRet conforme minutos anexas é o voto em discussão em votação acompanho o relator voto com o relator também acompanho o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica proveniente da centrais elétrica de geração Angra 1 e 2 pertencentes eletrobrás termonuclear com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019 conforme minuto anexa do submódulo 6.7 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet decidiu definir a receita fixa para 2019 de 3.409.340.964,21 que resulta na tarifa de 247,47 centavos 247,47 o megawatt hora e decidiu também compatibilizar a resolução normativa 530 de 21 de dezembro de 2012 e o submódulo 12.6 do ProRet conforme minuto as anexas próximo item item 18 processo 48 500 0050 54 2018 94 pedido de medida cautelar interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil S.A. Eletronorte com vistas à suspensão dos efeitos do mecanismo de redução de garantia física MRGF na liquidação da câmara de comercialização de energia elétrica C.E. e a recontabilização do ano de 2018 referente à usina hidrelétrica UHE Eletro Curuí diretor relator Rodrigo Limpo Nascimento informe que há pedido sustentação oral A resolução 688 de 2003 estabeleceu o mecanismo de redução de energia assegurada MRA para as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente pelo ONS participantes do MRE Essas e outras normas foram consolidadas na resolução normativa 614 de 2014 Por meio da carta CE 887 de 26 de setembro de 2018 a Eletronorte apresentou o anel requerimento administrativo em que destacou que desde janeiro de 2018 está sendo impactada indevidamente em razão de equívoco na aplicação da fórmula de cálculo do fator de indisponibilidade FID utilizado pelo mecanismo de redução da garantia física o que tem causado um prejuízo acumulado de 138 milhões de reais até julho de 2018 podendo alcançar o montante de 490 até dezembro de 2018 Neste sentido solicitou urgência para que lhe fosse concedida medida cautelar com vistas a suspender imediatamente a aplicação do mecanismo de redução da garantia física sobre o HETO-CURUI e enviar o comando à CCE para recontabilizar todo o ano de 2018 de forma a reverter o impacto causado sobre a garantia física da UHA-CURUI aplicando a ponderação sobre o ID de referência considerando o histórico de referência anterior a janeiro de 2018 A Eletronorte propôs ainda como medida de solução ao problema a aplicação de uma regra de transição na qual a ponderação do índice de disponibilidade de referência acompanha a janela móvel utilizada para o cálculo do IDV Em 8 de outubro de 2018 o processo foi sorteado a esta relatoria Por meio do memorando 335 de 16 de outubro solicitamos a SRG aparecer sobre o tema mediante emissão de nota técnica Por meio da nota 125 de 2018 de 16 de novembro a SRG opinou sobre o item 2 sobre a regra de transição Destaque ainda que tivemos durante o período reunião com a interessada É o relatório A ostentação oral será realizada pelo senhor Tércios Murilo Quito representante da Eletronorte O senhor dispõe de 10 minutos Primeiramente bom dia a todos os diretores Queria agradecer em nome da Eletronorte especialmente ao Rodrigo Limpe que recebeu a gente junto com a SRG durante algumas vezes para discutir esse assunto e demonstrar aos senhores de uma forma um pouco resumida tudo que a gente tentou tratar na medida cautelar Então o que decorre a aplicação desse mecanismo é que a usina de Tucuruí por decorrência da portaria do Ministério Minas Energia número 178 de 2017 revisou a garantia física de todas as usinas uma revisão extraordinária e juntamente revisou também os indicadores de parada forçada e programada dessas usinas Para o caso específico de Tucuruí e de outros agentes também essa revisão acabou levando o índice de disponibilidade da usina para um valor muito acima do índice de referência utilizado durante todo o histórico de operação da usina Então para você ter uma ideia a usina de Tucuruí tinha um índice de referência da ordem de 85,34% e passou a ter um índice de referência a partir de janeiro de 2018 de 91,75% Então é como se a gente tivesse uma chave no tempo em que a nossa usina passasse a ser exigida quase 7 pontos percentuais de disponibilidade maior do que ela vinha sendo Então só contextualizando aqui um pouquinho da medida cautelar o mecanismo que visa segurar a operação do ativo de geração de forma eficiente ele compara um histórico de disponibilidade da usina um histórico de 60 meses com uma referência estipulada pelo MMR quando da definição da garantia física o que fica latente e salta aos olhos no caso da eletronorte é que essa usina a usina de Tucuruí dentro do histórico dela ela nunca teve a aplicação do mecanismo para sua garantia física então ela sempre teve índices de disponibilidade muito superiores ao estipulado pela portaria e quando você tem a aplicação do mecanismo ele é como se o MRE tivesse sustentado essa usina durante um período então todos os agentes do MRE deram esse suporte e na hora da aplicação do mecanismo você devolve esse suporte que você teve do MRE então é uma redução da sua garantia física é um alívio no GSF para os demais agentes e isso é um mecanismo bastante 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 consensado até dentro dos geradores como uma forma de exigir uma operação otimizada então a partir de janeiro de 2018 o que aconteceu é que não houve mudança de índice de disponibilidade da usina no histórico pregresso mas ela passou a ser penalizada fortemente pelo indicador então a redução média é de perto de 4% sobre a garantia física sazonalizada ao longo de 2018 eu trouxe aqui uma lâmina de quando teve a discussão na audiência pública 2005 que rediscutiu a 688 lá de 2003 e aqui eu tenho dois pontos destacados na apresentação do Rui Althieri que hoje é o presidente do conselho lá da CCE e já foi superintendente era superintendente aqui na época então a regulamentação ela não deve se limitar às indisponibilidades mas criar mecanismos que induzam a otimização da disponibilidade da usina para o sistema então esse mecanismo ele sempre foi sempre foi respeitado pela usina de Tucuruí e o mecanismo quando ele olha um histórico de 60 meses é para eliminar efeitos conjunturais e adversos da operação da usina só que quando você olha para 60 meses você só olha o índice de verificação naquela época quando se estabeleceu a métrica de aplicação do mecanismo não se previa alteração do denominador da equação que é a referência da usina seria uma referência fixa e com o decorrer do tempo a gente já viu que a portaria 178 acabou revisando esse indicador como histórico da nossa perdão da nossa disponibilidade o gráfico que a gente tem do feed se ele não fosse limitado a um ele seria sempre superior a 100% até dezembro de 2017 a gente tinha ali em dezembro de 2017 103,58% de disponibilidade da usina do nosso fator de disponibilidade apurado com a mudança do indicador a gente tem um ponto de ruptura um ponto de mutação ali pode-se dizer que a gente passou a ser penalizado em quase 4,3% arredondando sobre a nossa garantia física e se a gente olhar para a métrica atual e para o que a gente tem de operação e disponibilidade da usina se a Eletronorte conseguisse manter a usina com uma disponibilidade próxima de 100% eu digo 100% a partir de setembro de 2018 ela só romperia o ponto de não aplicação da penalização do mecanismo em julho de 2020 é algo surreal no caso que a gente está mostrando para vocês dentro do ano de 2018 a gente tem um histórico então de impacto desse mecanismo ele varia de acordo com a sazonalização da garantia física e claro de acordo com os preços do PLD a gente tem só para trazer os dados atualizados a gente tem hoje um impacto acumulado projetado de 403 milhões os meses de novembro e dezembro ainda não foram contabilizados eles talvez ainda tenham algum achatamento pelo nível do PLD e talvez até pelo GSF em junho de 2018 só destacando a gente fez um primeiro chamado com a CCE para tentar esclarecer a aplicação do mecanismo com a usina de Tucuruí olhando a luz da regra de comercialização que na hora que ela apresenta a fórmula de cálculo ela estabelece históricos de 60 meses tanto para o numerador quanto para o denominador mas na resposta da CCE ela apresentou que esses dados tanto do ID do numerador que é o índice verificado quanto o denominador eles são meramente coletados do INS que apura de acordo com o TAFE e o TAPE o TAFE A e o TAPE apurados no mês de operação então existe ainda esse embrólio e ela nos orientou a questionar o INS sobre os indicadores auferidos e a gente por entender que essa discussão não seria no INS trouxe a discussão aqui para a ANEL quando a gente trouxe aqui para a ANEL a gente já tentou formular uma proposição de métrica para corrigir essa distorção então se a gente olha para o índice de verificação nos últimos 60 meses se a gente fizer a mesma métrica para o índice de referência a gente teria uma ponderação com a mesma janela móvel dos dois fatores do cálculo do FID na simulação que a gente tem para a Eletronorte o que aconteceria seria que eu teria a minha indisponibilidade verificada comparada com a linha não mais o 91-75 uma relação fixa mas sim uma linha tendente uma linha de tendência uma reta que cruzaria com o 91-75 nos próximos 60 meses a contar de janeiro de 2018 então a luz do que a gente tem evidenciado de disponibilidade do Curuí nesse ano a Eletronorte não estaria sendo penalizada visto que a fração ali da barra azul que é o ID acumulado pela referência ponderada que é a nossa métrica proposta daria uma fração maior do que um isso não provocaria redução de garantia física olhando para frente olhando como é que isso estaria no passado e para frente essa métrica ela suaviza e a gente mostra e a própria superintendência quando apresentou a nota técnica referendou a nossa métrica então mostra que eu não estou pedindo nada a Eletronorte não está pedindo nada além do que pode ser plausível e compreensível uma simulação que a gente fez depois das discussões que a gente teve aqui com a área técnica é sobre o impacto do GSF então a apuração do GSF vai comparar então a geração total do MRA com a garantia física apurada garantia física apurada é essa que é após toda a degradação da garantia física inclusive o mecanismo então se eu tenho uma redução do meu nível de garantia física por conta do mecanismo eu provoco uma elevação no número no resultado da fração que é o cálculo do GSF por outro lado se aceita a ponderação da Eletronorte e recomendada pela área técnica a retroação desse cálculo causaria um agravamento no GSF e esse agravamento é da ordem de 0,2% médio no ano de 2018 então significa dizer que o GSF vai cair 0,2% para todos os geradores inclusive para a Eletronorte se aceita o pleito da Eletronorte o ponto de destaque é que o agravamento desse GSF ele só acontece para os casos em que a portaria do MME ajustou o ID de referência para valores maiores e o gerador passou a ser atingido pelo mecanismo nos valores nos valores em que o ID novo for inferior ao anterior da portaria esse ajuste pode beneficiar os geradores atingidos pelo mecanismo o que quer dizer que eles poderiam estar sendo atingidos pelo mecanismo e hoje não estão e teriam um efeito contrário sobre o GSF um alívio o pedido de recontabilização então presente na cautelar movida pelo Eletronorte ele não pode ser entendido e a gente queria frisar isso como uma transferência de ônus da Eletronorte para os demais geradores mas ele visa corrigir uma distorção causada pela ausência de regras de transição e que tem provocado indireto e financeiramente a transferência de recursos da Eletronorte para os demais geradores então o que a gente pede é que esse equilíbrio seja refeito e a recontabilização considere desde janeiro de 2018 é o que eu tenho para acrescentar gostaria de agradecer Ok, procuradoria Bem, doutor André não houve consulta formal à procuradoria mas nós interagimos intensamente com o diretor Rodrigo e na nossa visão de fato é extremamente relevante você ter uma uma regra de transição porém a regra de transição deve valer para frente eu acredito que seria um sinal extremamente negativo na verdade seria juridicamente inviável inclusive fazer uma regra de transição considerar o jogo já jogado então esse foi esse foi o resultado da nossa interlocução com o diretor Obrigado procurador-geral obrigado Tercio pela clara apresentação esse é um tema que de fato demandou um profundo estudo tanto da relatoria como da superintendência SRG como também da procuradoria aí vou passar para a leitura do voto a portaria MMR 178 de 3 de maio 2017 redefiniu os valores de garantia física de energia de usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente com início de vigência em janeiro de 2018 na mesma portaria foram publicadas as taxas de indisponibilidade de referência quais sejam taxa de equivalente de indisponibilidade forçada o TIF e a indisponibilidade programada em seu requerimento eletronorte defende que a alteração dessas taxas pela portaria para as usinas que tiveram aumento significativo em seu índice de disponibilidade de referência sem a previsão de regras de transição quando da aplicação do mecanismo em sua formulação atual resulta em uma penalização que foge a razoabilidade comenta que a publicação da portaria revisou a garantia física das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente no SIM e ajustou também os índices de indisponibilidade forçada e programada utilizando os valores apurados em dezembro de 2015 que seriam adotados como referência em janeiro de 2016 sem necessidade de regra de transição mas por decisão do MME de postergar a revisão das garantias físicas só foram aplicadas em 2018 especificamente para o HETO Curuí esses valores foram alterados para 5,5% até IF e 2,917% o IP levando o índice de disponibilidade de referência ID para 91,75% antes dessa alteração a referência para o HETO Curuí era de 85,34% exigência cumprida com folga durante todo o histórico de geração da usina A resolução normativa 614 de 2014 estabelece a metodologia para a aplicação do mecanismo de redução de energia assegurada o MRE para as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente e participantes do MRE com base na apuração pelo ANS das taxas de indisponibilidade relativas aos últimos 60 meses a comparação dessas taxas apuradas com as taxas de referência é efetuada pela CCE em conformidade com as regras de comercialização A norma estabelece que as taxas de referência são aquelas utilizadas no cálculo da garantia física e por esse motivo essas taxas foram alteradas a partir da vigência da nova garantia física No caso da UAHETO Curuí o índice de disponibilidade de referência era 85,34% A partir de janeiro de 2018 esse ID passou a ser 91,75% Esse degrau fez com que o ID passasse a ser superior ao índice de disponibilidade verificado o que ilustra na figura 1 Aqui exatamente o que foi colocado pelo senhor Tércio representante em que mostra que em janeiro de 2018 o ID verificado passa a ficar abaixo do ID de referência e até então a usina sempre tinha performance com o ID verificado acima do ID de referência Essa relação entre os índices resultou no fator do índice de disponibilidade FID inferior a 1 o que ocasionou a aplicação do MRA a partir daquele mês A proposta da Eletronorte é que o ID de referência também seja composto por média móvel de 60 meses com o objetivo de se estabelecer transição gradual da exigência antiga para a nova No exemplo apresentado na carta no mês de janeiro de 2018 o ID seria dado pela ponderação de 59 meses sobre a referência antiga e um mês na nova referência Esse cálculo resultaria em um ID ponderado de 85,45% Graficamente o ID seria representado pela linha tracejada vermelha indicada na figura 2 e não mais pela linha preta Aqui o gráfico fica melhor ilustrado do que no texto mostra nesse caso uma transição gradual uma transição e não só a mudança abrupta como previsto na norma Sobre este ponto do pedido a SRG avaliou que a proposta traz aprimoramento metodológico na definição do ID e resulta em transição gradativa da referência de disponibilidade o que é aderente ao princípio utilizado no cálculo das indisponibilidades verificadas previsto na resolução 614 Para implementação da proposta da Eletronorte bastaria a alteração do parágrafo terceiro do artigo 18 da resolução 614 especificamente na definição das variáveis TIF e IP Assim para adequada análise da proposta submetida pela Eletronorte propomos a instauração de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais com vistas à revisão do referido dispositivo normativo Deve-se notar que se para o HETO-CURUI a aplicação da nova fórmula traria benefícios no que se refere à alocação de energia para outras usinas hidrelétricas poderia haver redução da energia alocada seja pela própria alocação maior para o HETO-CURUI seja pela mudança na referência de outras usinas Portanto a proposta de alteração da resolução normativa 614 impõe efeitos sobre as demais usinas hidrelétricas participantes do MRE como também colocado pelo nosso Procurador-Geral Ademais como o cálculo do FID é o mesmo para as usinas térmicas despachadas centralizadamente caso essa proposta seja estendida a usinas termoelétricas os efeitos da nova referência poderiam atingir o lastro de venda de contratos dos agentes representantes com base na mesma lógica daquela já apreciada para usinas hidrelétricas caso o degrau do ID seja para maior a proposta levaria a aumentos graduais da exigência caso contrário reduções graduais quanto ao aprimoramento normativo portanto corroboro o proposto pela superintendência e oriento pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental pelo prazo de 45 dias com vistas a colher subsídios e informações adicionais com vistas a revisão do parágrafo terceiro do artigo 18 da resolução 614 de 2014 sobre a análise de impacto regulatório prevista na resolução da ANEL observa que a alteração normativa proposta concentra-se apenas na formulação de regra de transição para prover gradação ao cálculo do ID sem alterar substancialmente o conceito da resolução 614 desse modo a proposta configura-se como de baixo impacto e se enquadra no parágrafo único do artigo 6º da resolução normativa 798 de 2017 que dispensaria a análise de impacto regulatório em etapas separadas quanto ao pedido de medida cautelar como já mencionado a Eletronorte solicita tanto a suspensão imediata da aplicação do mecanismo de redução da garantia física quanto a determinação a CCE para que seja o ano de 2018 para que o ano de 2018 seja integralmente recontabilizado revendo-se o impacto causado sobre a garantia física da OHETO-Crui por meio da aplicação da metodologia proposta sobre esse segundo ponto conforme observou a SRG na nota técnica 125 a alteração no cálculo da referência para apuração do FID se trata de aprimoramento metodológico sem que tenha havido evidência de erro material conceitual ou procedimental que justifique a recontabilização requerida desde janeiro de 2018 opinou portanto pelo indeferimento do pedido de recontabilização para o período solicitado que vai em linha com a previsibilidade regulatória colocada também pelo Procurador-Geral falando na Procuradoria a Procuradoria Federal junto à ANEL esclareceu que no exercício do Poder-Geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil respeitadas as peculiaridades do processo administrativo assim os requisitos para o deferimento de medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação não remanescem dúvidas a meu ver quanto ao perigo na demora pois resta comprovado que o decurso de prazo pode levar à degradação da situação exposta pela empresa situação por sua vez de difícil reversão em razão dos impactos que produzem em todo o condomínio de participantes quanto a verossimilhança das alegações apresentadas não obstante as conclusões trazidas pela área técnica e a recomendação de abertura de audiência pública a fim de colher subsídios e informações adicionais sob trema trazido pelo Eletronorte observo que não lhe assiste razão quanto à suspensão imediata do MRGV sobre a UHA Tocurui tão pouco quanto ao recálculo retroativo ao mês de janeiro de 2018 pelas razões já expostas proponho em caráter extraordinário diante da perspectiva de aprimoramento nela embutida que a norma colocada em audiência pública produza efeitos imediatos sendo adotada já na contabilização das operações de dezembro de 2018 reforça esta medida os efeitos já demonstrados pela empresa impactados pela ausência de transição para situações de revisão de garantia física de empreendimento de geração despachado centralizadamente além disso destaca a necessidade de recálculo com efeitos retroativos ao mês de dezembro de 2018 de acordo com os resultados obtidos com o encerramento da audiência pública nesse caso caso os resultados sejam diversos da proposta levada da abertura da abertura em face do exposto opino pelo parcial provimento a requerimento administrativo apresentado pela eletronorte esclareço que no caso de centrais termoelétricas despachadas centralizadamente conforme artigo 19 da resolução 614 a verificação de lastro ocorre a partir do ano subsequente a disponibilização das taxas pela ONS até agosto de cada ano de forma que os efeitos deverão ser observados somente a partir de janeiro de 2020 já que a próxima disponibilização das informações pelo ONS deverá ocorrer em agosto de 2019 para as termoelétricas despachadas centralizadamente portanto a alteração da norma não produz efeitos imediatos passando ao dispositivo com base no exposto e no que consta no processo 48 500 005054 2018 voto por dar provimento dar parcial provimento ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar apresentado pelo Eletronorte com vistas a instaurar audiência pública por intercâmbio documental de 20 de dezembro de 2018 a 2 de fevereiro de 2019 para colher subsídios e informações adicionais para revisão do parágrafo terceiro do artigo 18 da resolução normativa 614 com efeitos imediatos a contar da presente decisão e determinar a CCE que considere a regra submetida à audiência pública na apuração de indisponibilidade de usinas hidrelétricas para as contabilizações a partir do mês de dezembro de 2018 sujeito a recálculo com efeitos retroativos a dezembro de 2018 conforme resultado da audiência pública é o voto em discussão eu queria só fazer um comentário a respeito do voto primeiro parabenizá-lo pela forma equilibrada onde você tentou cotejar todos os aspectos de uma percepção da necessidade de mudar uma regra e aí quando a gente apenas eu pedir para projetar a figura 2 que está aqui na página 4 desculpe a 2 é verdade é isso desculpe a 2 não a 1 a 1 e depois na sequência a 2 então quando você percebe qualquer mudança regulatória atuando da forma como está proposta ou seja você partir de um índice de 85 e imediatamente praticamente imediatamente é uma rampa para 91% em se tratando de o caso aqui de uma usina usina de Tucuruí tem vários equipamentos várias máquinas e tudo é um comportamento muito discreto que não é esperado para funcionamento de equipamentos desse porte principalmente então me parece bastante razoável o que está sendo proposto de que qualquer mudança que seja e aqui a gente percebe que a SRG na nota técnica 1, 2, 5 e aí passando para o gráfico 2 que está na página seguinte a gente percebe que há um amortecimento do comportamento esperado para o índice de disponibilidade daqui da usina de Tucuruí então um outro ponto que eu queria comentar é a respeito do pedido de retroação a partir de janeiro ora o próprio pedido da requerente foi a partir de setembro então ou seja se identificou uma eventual inconsistência a partir e caso confirmado a partir de setembro então uma eventual retroação a partir de janeiro não faria nenhum sentido e também por não identificarmos aqui nenhuma ilegalidade nenhum problema é apenas um aprimoramento ele farcear necessário a partir do momento que for aprovado então esses são os comentários que eu gostaria de fazer na proposta que eu já antecipadamente anuncio a minha concordância só para a gente participar um pouco da discussão desse tema e um dos pontos que a gente coloca doutor Sandoval é que toda essa regra foi trabalhada com base num histórico hidrológico anterior a 2013 até me me causou uma a própria pessoa que na época estava no MME cuidando dessa nova normativa é o que atualmente está trabalhando na Eletronorte agora absorvendo o tamanho do problema e a gente hoje trabalha com um espaço centralizado em que a gente tem essa quantidade de fontes intermitentes e que altera a modelagem de espaço dessas usinas e que também causa afeta sobremaneira a questão da disponibilidade a gente está falando de grandes máquinas que não pode ficar entrando e saindo e até mesmo a manutenção dessas máquinas é um problema muito grande que a Eletronorte enfrenta então o que eu queria colocar para os senhores naquele momento de 2013 nós tínhamos uma situação hidrológica bem diferenciada da que se mostrou e aqui a gente está observando a agência acompanhando os efeitos práticos da questão hidrológica parabenizar o doutor Rodrigo porque quando nós recebemos esse assunto não tínhamos muito um horizonte de como tratá-lo doutor Rodrigo traz aqui com uma bela uma bela solução entre que o aprimoramento da regra por meio de audiência pública permite que todos os agentes Técio colocou muito bem que a preocupação dos outros agentes da MRE sobre o deslocamento de um curso de um para outro na audiência pública nós estaremos dando aí a oportunidade de todos se manifestar e participar da discussão do aprimoramento da regra eu acho que a transição conforme proposta é algo muito salutar só parabenizar o doutor Rodrigo pelo encaminhamento também parabenizar o relator até pelo bom senso na condução do desafio desse tema acho razoável essa formulação de regra de transição para promover a gradação ao cálculo e até diante dos impactos agora como bem ponderou o procurador a gente só pode atuar do momento da decisão para frente então vamos ter que conviver com aquele período agora daqui para frente a gente faz essa transição acho que vem muito ponderado o encaminhamento e aí não é uma prática nossa a gente toma as decisões a partir do termo da audiência pública mas excepcionalmente eu também já manifesto minha concordância com o relator e vejo que o caso concreto agrupa as condições para que a gente já também inicie de imediato adotar a proposta que está sendo encaminhada para a audiência pública mas já se adote de imediato os seus efeitos então em votação acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu dar parcial provimento ou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar apresentado pela Eletronorte com vistas a instaurar audiência pública para o intercâmbio documental de 20 de dezembro a 2 de fevereiro 45 dias para acolher subsídios informações adicionais para a revisão do parágrafo 3º do artigo 18 resolução normativa 614 de 3 de junho de 2014 com efeitos imediatos a contrato da presente decisão e determinar a CCE que considere a regra submetida à audiência pública na apuração da indisponibilidade de usinas hidrelétricas para contabilizações a partir do mês de dezembro de 2018 sujeito a recalco com efeitos retroativos ao mês de dezembro de 2018 conforme resultado da audiência pública Bom, senhores diretores eu proponho a gente fazer uma pausa na reunião e retomar as 14h30 já com o voto da CDE 14h30 obrigado bom almoço a todos e com o voto